A água do chuveiro Não se vai ligar Ficou quietinho o dia inteiro Só me apetece a gritar Hoje não estou para ninguém Hoje não estou para ninguém Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou para ninguém Ligo a TV de manhã Ouço os conselhos da tia E nas cartas do tarot Diz que não é o meu dia Vou deixar para amanhã O que posso fazer hoje Não se implaca de cessar E a preguiça não me foge Hoje não estou Há dias em que acordo Não me quero levantar Enroscado no quentinho E não ter de despertar A água do chuveiro Hoje não se vai ligar Ficou quietinho o dia inteiro Só me apetece a gritar Hoje não estou para ninguém Hoje não estou para ninguém Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou para ninguém Ligo a TV de manhã Ouço os conselhos da tia E nas cartas do tarot Diz que não é o meu dia Vou deixar para amanhã O que posso fazer hoje Não se implaca de cessar E a preguiça não me foge Hoje não estou para ninguém Hoje não estou Para ninguém Não Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou Para ninguém Anda lá ver o copo Aquilo tem bom dinheiro Devo estar a chocar Uma dó no corpo Estou doente Telefone em modo voo Para ninguém incomodar Hoje já não há partidas Fico na cama a aterrar Só preciso deste dia Carregar a bateria Amanhã já estou em mim Hoje é que acordei assim Mais logo já estou fino Pronto para dar ao pé Fico cheio de energia Que amanhã é sexta-feira É sábado Amanhã é sábado, boss Hoje não estou Para ninguém Hoje não estou Para ninguém Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou Para ninguém Andas meio deprimido Vai tomar meio comprimido Acho que isto é de idade Que é para mim a ansiedade Pelo sim ou pelo não Toma a medicação Sai daqui não me chateis Que hoje estou em dia não Hoje não estou Para ninguém Hoje não estou Para ninguém não Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou Para ninguém Ninguém, 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 ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Hoje não Ok, ok, ok Tá bom FESTA! Não para, não para, não para, não para, yeah! Oi! Então! Agora acordaram! Vai! Não para, não para, não para, não para, yeah, 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 yeah! FESTA! FESTA! Cinco! Quatro! Três! We are going to call! Ei! É! Se dá mano! Bom dia! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Tá na hora de molhar o biscoito! Eu tô no osso mas eu não me canso! Tá na hora de afogar o canso! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Tá na hora de molhar o biscoito! Eu tô no osso mas eu não me canso! Tá na hora de afogar o canso! Letra A! Vamos começar! Alô, por favor Ana Maria está? Ela saiu com o namorado, quer deixar recado? Não vou brigar, deixa pra lá! Letra B! Vou ligar pra essa Bianca! Tem cara de caramba, manda matar o bote! Desligou na minha cara, que tristeza! A gemela de princesa, ela vem com sua cufa e se trote! Que se dá né? Tá melhor assim! Eu vou ligar pra Dani que ela quer mais de mim! Oi Dani Z, me lembro do animal! Não conhece ninguém? Que se dá nome? Tchau! Deve estar com amnésia, vou pelo trem! 2 bola 9 e meia, gata é bola 7! É a bola da vez! Tris aberto! Diz as machucas que ela é boa de... Alô? Alô aberto! Tá? Mas não pode falar! Ela tá de boca cheia, eu tô comendo rapá! Aqui é uma sala, eu liguei na hora errada! Hora da refeição, uma hora sagrada! Tocador de telefone, parece um ganaba! Faz um tempo que eu não tomo nada! Hora da refeição! Tocador de telefone, comendo a refeição! Tocador de telefone, ptocador de telefone! Tocador de telefone! Tocador de telefone, ptocador de telefone! Tocador da refeição, uma hora de ficar! Tu não ia! Tocador de telefone! Não ta? Tocador de telefone! Que ele fica! Tocador de telefone, comendo a minha hora! Se não me arrumou! Ta na hora de afogar o ganso! 2, 3, 4, 5 meses É de 1 a 8 Está na hora de molhar o piscoso Isto foi a melhor entrada de sempre Temos que começar a programar uma entrada destas Todas as quartas-feiras Boa noite a todos Episódio 102 É o último É o último Ou como se diz em inglês Vamos apresentar os nossos convidados Esta noite Hoje temos um microfone Eu queria aqui dizer uma coisa Boa noite Leiria não pode Leiria não Não é que a gente não quer Não, a gente quer Mas Leiria não Eu recebi 352 mensagens esta semana A perguntar Mas porquê que Leiria não? E eu respondi Derivado da questão Leiria não Mas um dia destes contas a história Um dia Não, você é aquele logo que passa Não é? Pois, eu também Não, você já Tem passão A vossa tem passão Aquele dia Este aqui Deixa-me só Deixa-me só Malta que só está a entrar agora Andem para trás 3 minutos Porque isto foi a melhor entrada Não faço ideia como é que estava o som Se calhar estava uma porgaria Mas a energia estava toda cá Toda cá Eu arrisco-me a dizer E atenção a isto que eu vou dizer Porque isto é de veras importante Cuidado Arrisco-me a dizer que Para aquilo que a gente se apercebeu aqui no soundcheck Isto bem possivelmente será musicalmente Uma das melhores noites de sempre Do canto da minha história Atenção Estou só a me ter pressão Estou só a me ter pressão nos convidados Estou só a me ter pressão O som está bom, diz o Fernando de Borto Obrigado O som está bom demais Está bom demais Está bom demais, porra Deixa-me apresentar os dois convidados esta noite Foi uma coisa que não era para ter acontecido Porque nós tínhamos programado uma outra pessoa para vir Que já estava marcada para aí há dois meses Essa pessoa não pôde vir Teve um furo Teve um furo? Essa pessoa teve um furo? A pessoa não pode vir Ao frio um furo Vai voltar assim que possível agora Agora já temos também algumas coisas agendadas Mas assim que possível Essa pessoa vem cá Leiria que não Leiria que não Pronto E então o que é que precisávamos? Precisávamos de dois amigos Que viessem fazer aqui uma noite connosco E quem melhor Eu já estava para convidar o Tózé Uma noite connosco O Tózé Te vieste aqui para o quê? Há um ano? Acho que já fez um ano Vieste com a Cardetas Com a Cardetas Exatamente Já passou um ano se calhar E sim, como convidado foi com a Cardetas Mas eu fiquei sempre de convidar Para fazeres uma noite Todo nu Todo nu O Tózé para mim Para mim é dos melhores músicos Portugal tem É dos melhores músicos Mais largos Mais largos Eu prometo que é só aqui o arranque Depois eu vou-me embora E não chatei mais Mas hoje tem o microfone daquela lá Olha aqui Eu me não acho que me gravando Mas hoje tem o microfone daquela lá Leiria não pá Leiria não temos hipótese Não, mas para o dentro Nós aí temos o Caio Tózé Freitas Tózé Freitas Voltou aqui para uma noite Porque este gajo toca muito E canta muito E então é um parceiro espetacular Para a gente fazer os discos pedidos E brincar com músicas Porque este gajo É uma jukebox Em pessoa também E aqui ao lado Temos um amigo Que o Manu Nos apresentou Que disse assim David Eu tenho a pessoa certa Para ir aí E tu tens de conhecer este músico Que é só uma coisa do outro mundo E por certo É porque o Manu Não escuta direito Ele não ouve direito Então ele me conseguiu Ele é Espera aí Vamos fazer isto musicalmente Ele é quem? Ele é o Caio É o Caio Lima Distante Caio Apaixonante Ele é o Caio Distante Caio Distante por estar do outro lado Distante Caio Apaixonante Ai que coisa maravilhosa O Caio Lima Fiquei todo emocionado agora O Caio Lima Para além de ter sido No jantar a gente percebeu isso Que é um gajo super divertido Está sempre na brincadeira Está dentro da nossa sintonia Da nossa De todos nós É um músico Do caraças Vinha a falar com o Tozei Agora no carro Assim Olha que aquele gajo Estou ficando muito E o Tozei Tudo aqui hoje E está aqui o Emanuel E está aqui a Jéssica Para fazermos todos a festa E temos também aqui A fila harmónica das beiras Que vai entrar logo a seguir Vai ser o meu escândalo Vai ser o meu escândalo Portanto a noite Adivinha-se boa A noite adivinha-se boa Para, para, para Para, para Para, para Para, para O Nuno Santos Está a perguntar Para o episódio 100 Malta que está Deixa-me explicar Eu estou muito chuteados contigo Eu tenho três coisas para dizer Onde é que está a moeda? Onde é que está a moeda? A moeda Eu tenho três coisas para dizer A moeda A primeira coisa que eu tenho para dizer é Eu lhe quero perguntar Onde raio está a bomba de gasolina Que eu tive num trabalhão Está ali fora Tu sabes que está ali fora Porque já a viste há bocado Eu quero ver a puta da bomba aqui Está para ser lavada Mas tu aquilo vais ser de esterco Não é esterco É gasol Gasol Estou vais ser de gasol Isto é a primeira coisa que eu tinha para dizer Eu agora não vou encher aqui O estúdio cheio de moscas Tens razão Agora vou encher o estúdio cheio de moscas Tens razão Tens razão Pronto Aquilo vai ser lavado E a segunda coisa A segunda coisa Leiria não Leiria não Terceira coisa O episódio 100 Está o Joaquim Carvalho E a malta que está a pedir o episódio 100 Sexta-feira Esta sexta-feira Às 22 horas É emitido o episódio 100 Porquê? Porque aquilo teve que levar ali Algumas edições Vocês sabem que hoje A gente faz os episódios Com as mesmas câmaras Nós estávamos bêbadas Deixem-me explicar Nós usamos aquelas câmaras Que é uma para aqui Outra para ali Outra para a coisa E houve momentos Houve ali Dois ou três momentos Que precisam ser vistos de frente Coisas pequeninas Mas há ali dois ou três momentos Que precisam ser vistos de frente Andámos a recolher as imagens Para ser editado Já foi editado O episódio está pronto E agora é só colocar no ar Sexta-feira às 22 horas Se quiserem ver Se não tiveram nada para fazer 22 horas Sexta-feira Convinho a explicar Às pessoas O que é que aconteceu Na sexta-feira O que é que aconteceu Na sexta-feira Na sexta-feira do podcast Cabelo Não tem aqui Mais daqui Não querias dizer Uma terceira coisa Querias dizer Uma terceira coisa Era aí Menos Eu era para ir fazer Um implante capilar Mas entretanto Pois era Mas estou de chapéu Por alguma coisa Ah claro E bem E bem E dá uma vida Estou de chapéu Por alguma coisa Não fui fazer Um implante capilar Desististe Não não desisti Não desisti Mas houve um atraso Teu? Não Eu não Podeste ter um atraso Não Isso eu já tinha O atraso eu já tinha Mas houve um atraso Nas análises Ou no cabelo Nas análises Então quando é que vais fazer Não sei Agora tenho que definir A nova data Agora vamos ver Quando é que eu consigo Tirar uma semana Mas eu tenho uma coisa Para dizer Importante É a última Porque eu vou-me embora Eu sei o que vais dizer Leiria não Não era isso Não era isso Não era isso Um dia deste Tens contar essa história Não era isso Que eu ia dizer Eu ia dizer Que nós provavelmente Uma boa ideia Tive aqui uma ideia Estávamos a jantar Eu tive uma ideia E se nós fizéssemos outro Canta-me uma história ao vivo Ah Foi uma ideia Que me passou para a cabeça A gente vai fazer Mas quando é que queres fazer É pá Eu queria fazer isto É pá Isto é Ias falado no 24 de Abril Era isso Porquê? Porque foi no 24 de Abril Que se planeou a liberdade Isto é um programa livre de preconceitos Portanto eu acho Que é uma boa altura Para nós Eu estou devidamente chocado O 24 de Abril é uma quarta-feira Que até tinha piada É uma quarta-feira Então faz sondagem Fazemos sondagem Vamos fazer sondagem Quem é que alinha no 24 de Abril Tudo nu aqui no Quenema Mas aqui no Quenema outra vez Podemos fazer no Quenema Ó pá Era espetacular Nu 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 Olha Nu Quenema Então olha Fazemos assim Se esta ideia do Emanuel Tiver pernas para andar Mandem-nos mensagens do Instagram Vão ao nosso Instagram Escrevam Olha assim Eu se a bilheteira abrir Eu vou ter com vocês Só para a gente medir mais ou menos A vontade Eu banho Eu banho É uma quarta-feira Tem piada Ah fazemos assim Como é quarta-feira Fazemos direto mesmo Não gravamos episódio Fazemos direto Sim Ok É para vocês evitarem Eu gosto da ideia Eu gosto da ideia Estou com algum receio Recheio Recheio Estou com algum receio O que foi que disse a bola de Berlim Pronto Eita Depois a malta pergunta Mas porquê que leiria não pode ser Porquê não Eu concordo com o Porto É que assim Não O Porto Posso anunciar uma coisa Podes Ontem entrei em contacto com o Coliseu do Porto Bora Olha Posso enrolar cabos Foi à noite Ou foi à tarde É que a casa à noite não atendia os telefones Eu sou a roda Não Eu desta Assumo eu Responsabilizo-me eu Nós temos tanta gente Do Norte A pedir para a gente fazer isto No Porto Porque dá jeito à malta Que é de Guimarães Porque dá jeito à malta Que eu ontem arrisquei Eu ponho Eu arrisco Eu assumo O risco E pedia o primeiro sábado disponível do Coliseu A gente fica com a sala Boa 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 Estou só à espera da resposta Boa Depois conta coisas Pronto Posso fazer só uma coisa Tiago Gomes Obrigada Agora Vamos Música Vamos Oceano Passivo 90.8 Não é abandonar completamente Porque tu hoje tens um microfone Eu quero que tu sentes ali na cadeira dos desempregados Que a minha mãe comprou aquela cadeira Quando a gente está desempregado Que um negócio Eu vou comprar lá Eu vou ver o que é Sim Emanuel, muito obrigado Gostaria de dizer do meu sotaque alentejano Boa noite Tu és do Brasil, não é? Eu sou do Brasil Par do Brasil Eu nasci no Pantanal, Mato Grosso do Sul Corumbá Corumbá é uma cidade pequena Bom nome Mas é a capital do Pantanal É maravilhosa Uma cidade maravilhosa Para o passeio turístico É uma coisa fora do comum Mas morei 30 anos no Rio de Janeiro Para cantar Bossa Nova Com 19 anos me mudei para o Rio de Janeiro Para cantar Bossa Nova E lá vivi por 30 anos Eu quero ouvir muito a Bossa Nova hoje Ah, eu toco, 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 toco Eu sei que tocas Mas hoje eu quero começar com uma canção de Renato Teixeira Ok Renato Teixeira Ok Renato Teixeira É aquela do Caipira Caipira, Pirapora Que todos em Portugal conhecem Alô Brasil Alô Brasil Um grande abraço Então vai, começamos com essa Tó Zé Freitas e Caí Lima Jéssica Cipriano e Manuel Moura Estas vão ser bonitos Vamos lá É de sonho e de pó O destino de um só Feito o erro perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira, bujiló Essa vida Cumprida A só Sou Caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou Caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Vai lá Tó Zé O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei Investi, desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou Caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou Caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Olha o vocal do estúdio Olha o vocal do estúdio, vamos lá Sou Caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo No trem da minha vida Agora Sou Caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Obrigado Estava ali Estava ali uma mensagem Dizer que o Caio O Caio mais Quem mandou? O Caio, o brasileiro mais alentejano Tu estás no Alentejo Estás no Monte Moro Ah, você sabe que Não, eu faço uma brincadeira Lá no Alentejo Faço uma brincadeira Lá no Alentejo Que é cantar música alentejana Ok Com o destaque do Brasil É óbvio Eu sou brasileiro E aí chega Já recebi críticas Eu pensava que eras do Paraguai Eu sou um brasileiro falsificado Ok Eu sou um falsificado Então chegou Às vezes Fui à fonte beber água Achei um raminho verde E aí eu quebro com a harmonia brasileira, né? Vamos lá Quem o perdeu tinha amores Quem o perdeu tinha amores Quem o achou tinha sede Dá-me uma gotinha d'água Dessas que hoje socorrer Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de a ver Já viste a quantidade de acordes Que ele meteu aqui Eu não quero pronunciar-me Porque eu depois tenho medo De ficar com ele Não gosto disso Fica triste Ele pediu para tocar Uma bossa Não, faz essa música toda Mas em bossa nova Vai Ou seja Fui à fonte beber água Vai lá Achei um raminho verde Quem o perdeu tinha amores Quem o perdeu tinha amores Quem o achou tinha sede Dá-me uma gotinha d'água Dessas que hoje socorrer Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de a ver Alguma gota de a ver Quero molhar a garganta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Vamos lá pro lá Lá, lá, lá Dão lá, dão lá Lá Mi 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 Lá menor, lá menor Lá menor, ré menor Mas eu sei Sim Sim Está acabou É claro Se inscreva no canal Já percebeste que este gajo tem que ser expulso daqui, não é? Para que por acaso este te sabia mais ou menos! Ele está só a entrar de pés juntos Nada, 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 nada Eu agradeço muito todo o carinho Todo o reconhecimento Nunca tive a pretensão De atingir nível algum Porque eu acho que nós somos todos iguais Todos iguais A música, como eu disse, naquele jantar É uma linguagem universal O Tosé é diferente de mim, eu sou diferente de todos Sim, sim, sim Eu sou muito mais largo Só demais estão atrasados Eu não é para me gabar Mas eu gostava que vissem este homem Que é um homem bonito Que é um homem que está aqui É lindo! É um homem que ao dia de hoje oferece uma... O que é que tu queres? Nunca nada É porque ele agora gosta mais da Jéssica do que de mim O nome dela é Jéssica É mentira! Olha, não Eu tenho uma música para fazer O nome dela é Jéssica Eu vou fazer uma música hoje Sim Vais fazer uma... Espera só um bocadinho Então, sei Espera lá, vai lá, vai lá Qual é a música que tu vais fazer hoje? Qual é a música que eu vou fazer hoje? É... Leiria, não Não Ai, Leiria, não É Leiria, não É o Coisinhas Boas para a gente Coisinhas Boas para a gente Não Ele não está convencido Não, isso tem que ser um original Isso tem que ser um original Ah... Um desafio para ti Não é uma música para mim Que ias pôr cabelo e afinal não foste Ok Conta a história da tua vida Ok Olha, se ele queria pôr cabelo Imagina eu Imagina eu Imagina o teu Zé aqui Eu já me conformei Já me conformei Vamos fazer isso O desafio dele hoje é a história Porque é que ele hoje não foi pôr cabelo Sim, sim, sim Mas que entretanto vais pôr Para lá, para lá, para lá, para lá Que eu já não posso Para lá, para lá, para lá, para lá É o cagueiro Para lá, para lá, para lá Para dentro um pôr Sim Pronto Vamos ao teu Zé agora Teu Zé Olá Canta-nos uma música Canta-nos uma música Tens preferência? Não Nós hoje cometemos Nós hoje cometemos aqui Dois músicos Que têm uma bagagem Musical Fora de série Porque são gais Que forma simpática De me chamar gordo São gais São gais que andam Na vida da música Há muitos anos Já fizeram tudo e mais alguma coisa Vocês têm uma bagagem musical Que permite fazer hoje Uma noite Só de discos pedidos Hoje Só Tocamos Coisas que apareceram no ecrã Perfeito Olha aqui a Mariana 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 Carvalho Lá de Montemor Canta a música do teu pai Mariana Xavier Alô 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 Portanto O teu Zé agora Vai olhar para o ecrã Vai escolher uma música Que aparece ali Uma ao teu gosto Escolhes E começas a tocar Estão ali duas Que já passaram Que eu conheço A tocar-la Diz o nome da pessoa Que pediu a música Epá Já podia Olha pode ser O Inglês Menor em New York Pode ser Pode ser Só para explicar este episódio Hoje Lembrei-me agora Ocorreu-me agora Estes dois são máquinas Que têm o repertório do Caraças A Jéssica está cá para ajudar também O Imanuele está cá para ajudar Eu estou cá para ajudar Se eu preciso também Também toco bateria Boa Não sei se vocês já viram esta Espera Mostra, mostra Está aqui Está aqui Pus aqui este teclado Está aqui Está aqui Para brincadeiras E estes dois Estão de Jukebox Portanto Hoje o episódio É inteiramente Dedicado ao Ecrã Boa A malta pede no Ecrã E à vez Vocês vão Pediram ali o Rui Veloso Eu nem sempre canto em português Portanto se calhar vou cantar bem em português Português primeiro Boa Qual é do Rui Veloso? Bairro do Oriente Que é uma música que eu gosto de boi Quem é que pediu? Viste? Não Devi que passou ali o Rui Veloso Nem foi essa que pediram Pediram só o Rui Veloso Bairro do Oriente O Iowa 8 vai depois A gente já lá vai Mas Bairro do Oriente Ó menino Está-se ouvindo Que o Rui Veloso Vem a conversar fora Tózé Freitas Bairro do Oriente Tenho A janela Até fiquei nervoso Que vim com o Manuel aqui Peraí só um bocadinho Peraí só um bocadinho Não Foi o Manuel que tinha A procurar os meus podes Desculpa Eu pensei que ele vinha Dar-me um abraço Fiquei nervoso Eu tenho aqui uns meus Obrigado Jéssica És o amor Está aí dentro Na verdade esqueci-me da letra Desculpa Manuel Usei-te como bote expiatório Sacana Foi Foi Meti agora por causa dessa merda Tenho a letra agora Vá meninos Meninos Quando se começa a música O silêncio se faz Agora é sério Zé Freitas Bairro do Oriente Tenho À janela Uma velha Cornucópia Cheia de alfazema E orquídeas De Etiópia Tenho um transistor Pé da cama Com sons de arpas E oboés E cantigas De outras terras Que percorri De lés a lés Tenho Uma Lamparina Que trouxe Das Arábias Para te amar À luz do azeite Num cama Sutra De noites Sábias Tenho junto ao Psichê Um grande cachimbo de água Que sentados no canapé Fumamos ao cair da mágoa Tenho um astrolábio Que me deram Beduinos Para medir No firmamento Os teus olhos Astralinos Vem Vem à minha casa Rebolar na cama E no jardim E acender A ignomínia E a má língua Do código Pesquim Quem nos condena Numa linha A ter Sexo De querubim A Vem, vem à minha casa Rebolar na cama e no jardim E acender a ignomínia A má língua do código pesquim Que esconder numa rainha A ter sexo de querubim Nunca tinha ouvido cantar isto Estamos incríveis Olha Posso fazer um adendo Posso fazer um adendo? Adendo? A carreira é tudo Podes fazer o que tu quiser Eu posso fazer o que eu quiser Até a dedo Essa pessoa maravilhosa Até a dedo Essa pessoa maravilhosa Tive o prazer de conhecer Que voz, que talento É? Então me dê deste vinho o que eu preciso Viste como ela olhou para ti a dizer isto? Nossa, que olhar Casa com alguém que olha para ti assim Como o Caio olhou para ti Hoje à noite Hoje à noite Casa com alguém que olha para ti assim O Caio olhou-te com alguma admiração agora Vão ser bem com essa cara? A menina levada Caio, Caio Agora é a tua vez Olhas para o ecrã Carregador Olhas para o ecrã E peça uma música para o Caio agora Cara, olha O Caio faz a música do Brasil Se quiserem pedir boças novas Coisas assim Não pode pedir o que Pode pedir tudo, não é? Porque tu também fizeste muito Fizeste 5 anos no Algarve Fiz 5 anos no Algarve Cantei em inglês no Algarve Canta as músicas inglesas E coisas assim Aquelas coisas todas Me aventurei por aquilo Apesar de ser da bossa no Apesar de ser da música brasileira Porra, pediram Vasco Mota Vasco Mota Pedindo Garçom Garçom Meu Deus do céu Garçom Pedindo Ok, o Garçom Percebo Mas tu não consegues transformar O Garçom Numa forma A que tu Eu vou cantar Aqui, pediram Quem de nós dois Quem de nós dois Ana Carolina Vamos cantar juntos Jéssica Sabes isso? Sabes? Então dá Quem de nós dois Senta-te aí na cadeirinha dos desempregados Quer ir para aqui a Jéssica? Ficas a ouvir daquele lugar Depois daqui a mais um bocadinho Ela senta-se aí Agora deixa eu estar vocês dois Agora Quem de nós dois Deixa a Jéssica sentar Queres que ela senta-se ao pé a ti? Senta comigo Vamos cantar juntos Senta com ela Então senta-te ali Vai Então se levanta-me temporariamente Ele levanta-me temporariamente Isso é Ana Carolina com o Paulo Gonzo, não é? Ana Carolina Ela compôs Eu sei Mas ela depois fez o doente com o Paulo Gonzo Faremos 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 Ana Caio Lima Ana Caio Lima Jéssica Gonzo Olha, temos mais um dos trocadilhos hoje Ah, na Caio Lima É Ah, no Caio Lima Só no começo o negócio Vinícius de Moraes Sim Vinícius de Moraes também hoje Isto hoje vai acontecer muita coisa boa Vai acontecer muita coisa boa hoje Peraí Deixa ela sentar Deixa ela sentar Desculpa Deixa ela sentar Ah, eu fiquei nervoso Por ter uma mulher do meu lado Eu não gosto de mulher do meu lado Não digas essas coisas assim Pode ser mal interpretado Bora lá Brincadeira Vamos lá Quem de nós dois Agora Jéssica e Caio Lima Vamos lá Deixa-me só aqui trocar Porque ele tinha os inias Espera aí Isso Quero ouvir isto Isto nunca foi cantado aqui Eu acho que sei, né? Quer dizer Quem de nós dois Eu também acho que sei Acho que não sei Não sei Eu não sei quem é que é quando Quero muito ouvir isto Eu também não sei quem é quando Quem é que é quem é quem é quem é Quem é começa Sabes da vida Eu posso começar Ok, é isso Está definido Está sem efeito nas luzes Está Ele mete, ele mete É só para conversar Ah, obrigado meu amor Agora vai Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já Nem sinto nada Que a estrada sem você É mais segura Eu sei você vai rir Da minha cara Eu já conheço teu sorriso Li o teu olhar Teu sorriso só disfarce O que eu já nem preciso Vai, Jéssica Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe nem mais um segredo Além de o que combinamos Além de o que combinamos No vão das coisas Que a gente disse Não cabe sermos somente amigos E quando eu falo o que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando eu fiz o que esqueço Eu não esqueço Nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de bicho assim É ruim demais E é por isso Que atravesso O teu futuro Eu faço das lembranças Um lugar seguro Você que não deve ver Nenhum passado Também esqueci a letra Nem revirado o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acaba entrando sem querer Na tua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não interessa Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece o meu sorriso Leio o meu olhar Meu sorriso só disfarce O que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais Eu me aproximo mais E te perder de bicho assim É ruim demais E é por isso Que atravesso O teu futuro O teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira Reviver nenhum passado Nem revirar um sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Uma saída Acaba entrando sem querer Na sua vida Na sua vida Virou uma coisa Que eu quero muito fazer O que? É isso aí Queres fazer o é isso aí? Quero tanto Mas sabes? Claro Vem lá sabes mesmo Sim mesmo Ok É isso aí Como a gente achou Que ia ser A vida Tão simples É boa Sustenido Quase sempre É isso aí Ok Bora lá Os passos vão pelas uvas Ninguém reparou na lua Que a vida Que a vida sempre Continua Eu não sei parar De te olhar Não sei parar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não vou parar De te olhar De te olhar Como a Seisana Jéssica Lima É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não sepa dizer a verdade É isso aí É isso aí É O vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar De te olhar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não vou parar De te olhar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não sabe dizer a verdade É isso aí É um vendedor de flores Ensina aos seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Agora sim Agora sim Porra que felicidade Que felicidade homem Javan Lino Malhão Lino Malhão Grande cantor lá de Montemó Lino Malhão Grande abraço Então Zé Bora Estou aqui Eu sei mas a Jéssica não sai dali Mas só veja como é que eu saio Sais por cima do Emanuel Basta as cavalitas do Emanuel E sais Lembram da Vila Tunis Da Vila Tunis Nós temos aqui Uma das maiores vozes também O Elvis Presley de Montemó Elvis Presley de Montemó É eu? Exatamente do Pátio dos Petiscos De Montemó Novo Pátio dos Petiscos Oi Emanuel Está-se com a boboleira Não senhor Está-se com a boboleira Não dá É o Malhão Grande Francisco Malhão Olha estão pedindo Garota de Ipanema E outras coisas Nós vamos tocar a Bossa Nova Vamos tocar muito a Bossa Nova Olha que eu digo já Que hoje estou com zero Pressa de sair daqui Eu também Eu não me importo Que hoje seja daquelas noites Que Ficamos só nós E mais sete pessoas A ver Às 5 da manhã Eu também não Eu estou com A sério Eu estou com uma vontade Daquela estar só aqui A curtir e a tocar música A noite toda Obrigado E eu agradeço Vamos ao Tozei agora Tozei Escolhe aí qualquer coisinha Que tenhas visto aí no ecrã Ou olha para o ecrã E vê lá o que está a acontecer Obrigado Ruben Música Muito obrigado Olha pediram Paulo Gozo Paulo Gozo Paulo Gozo Paulo Gozo É música de motel Paulo Gozo Olha há pouco Olha Aqui ainda está a pedir o All Wait Olha lá O assunto só é Olha Emanuel Ouve esta Emanuel Emanuel Eu gosto Eu gosto De Eu gosto De Ler aqueles estudos Que saem na net Aqueles estudos Há um estudo Feito na universidade Não sei o que Eu gosto de ver esses estudos Então hoje vi um estudo Que dizia assim Que durante o sexo Olha já captei a atenção daquilo Estão sempre a fazer merdas Agora já captei Eu falei na palavra sexo Normalmente Antigamente Ele ficou nervoso Antigamente tu falavas e a malta ouvia Agora tens que dizer algumas palavras Trigger Aquelas palavras Então Zé Estou ouvindo Veja este estudo Veja este estudo Diz assim Durante o sexo A gente queima A mesma quantidade de calorias Que uma pessoa A correr durante 7 km A minha pergunta é A minha pergunta é Mas quem é que consegue correr 7 km em 3 minutos? Boa Quem? Ninguém 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 Consegue correr em 3 minutos Ninguém 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 Ai ai Jesus Jesus Então Zé Vamos Aliás Aliás eu quero fazer uma pergunta aqui direto Sexo O que que é isso? Que eu não sei Dá-me um abraço Faz assim Desaparece debaixo da mesa Durante um bocadinho Que eu já te mostro Vamos lá Vamos lá Canta-me Estou tranquilo Vai-me um tomor De que me dá Vai-me um al가ço Ai Sabes Há uma merda que eu curtia Há uma merda que eu curtia Que era A cena de voltar a ser criança outra vez Aquela música de voltar a ser criança Aquela minha música Voltar a casa curtida Há uma merda que eu curtia Há uma merda que eu curtia Ser criança Só mais uma vez Sabes qual era a coisa? Jogar a bola Dona Mariana Onde é que anda? Sabes porquê? Posso contar porquê? Porquê que eu gostava de ser criança outra vez? Porquê? Para eu Quando à tarde Dormisse-me uma cesta Sim A malta dizia Muito bem Sim E não ficassem felizes comigo Pô levanta Não Foi dormir uma cesta Sim E a malta A malta batia palmas Se eu dormisse uma cesta Era fixe Ai que cocó tão lindo Que o David fez Que cocó tão lindo Vi esta piada na net E achei que Fiz um cocó muito grande Que cocó lindo Também acho assim Que essa cachorra porquê? Olha aqui o cocó que eu fiz A mãe diz A fatinha Já estou a ver a fatinha Ai que cocó tão lindo Que o David fez O cocó muito mais lindo Que o do Walter Sim Fiz um cocó muito lindo Eu estou de cagada E a minha mãe Boa O cocó grande Parece a minha casa Que o meu sobrinho Foda-se Sabes que eu hoje Tenho uma loopstation aqui Está ligado? Está? Estou a ver Não Eu acho que desliguei Desliguei Olha aqui uma loopstation Vai vendo uma música Enquanto eu faço esta brincadeira Olha aqui Olha aqui Olha uma loopstation Que eu tenho agora aqui Espera Olha lá Eu vou fazendo loopstation Então trem das onze 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 Não posso ficar Nem mais um minuto Sem você Sinto um momento Vamos sentir Mas não pode ser Sinto A mãe na cabeça Vocês não estão ouvindo Mas está se inscreva Esse trem Que sai agora Às onze Horas Só amanhã De manhã Espera aí 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 Essa aqui vai adicionar uma guitarra Em mi Estás em mi Em mi Vai Mete o baixo Ah Quero brincar Queres brincar Brinca daí Brinca Anda brinca daqui Continua Vai Jessi She was more like a beauty queen From a movie scene I said I'm mine But what do you mean I am the one Who would dance On the floor And around She says I am the one Who would dance On the floor And around She told me her name was Billie Jean As she calls the scene Then every head Turned with us And dreamed of being the one Who would dance On the floor And around People always told me Be careful what you do Don't go around Breaking young girl's heart Mama always told me Be careful what you love Be careful what you do Cause life becomes the truth Billie Jean is not my love She's just a girl Who claims that I am the one But the kid is not my son She says I am the one But the kid is not my son For forty days and for forty nights I was on her side Who can stay when she's in the map Errors, games and plans Who would dance On the floor And around So take my strong advice Just remember to always think twice Don't think twice She told my baby we'll dance to three And she looked at me And showed a photo of her baby cry Eyes were like mine And we'll dance On the floor And around People always told me Don't care for what you do Don't go around Breaking young girl's heart Yet she came and stood right by me And the smell of sweet perfume This happened much too soon She called me to a room Billie Jean is not my lover She's just a girl Claims that I am the one But the kid is not my son She says I am the one But the kid is not my son Billie Jean is not my lover She's just a girl Claims that I am the one But the kid is not my son She says I am the one But the kid is not my son I don't know if you understand The potential of this Brincadeira Jair Louco Jair Louco O homem Jair Indiebrado Ai Pronto É só para dizer que adicionei Aqui uma brincadeira nova Ao estúdio Que é Sei capaz de ser giro Boa, boa, boa Muito bom 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 Olha Um abraço para Mauro Silva Mauro Silva Olha Tem uma música Nós falamos Pô Deixa rolar isso aí Deixa rolar isso aí Nós falamos do Ed Mota Não De 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 Ah mas tem que ser Tem que ser um espaço Espaço na van Espaço na van Vamos ao espaço na van Espera aí Agora vamos ao Tozee Não, vamos ao Tozee Vamos ao Tozee Pode ser o Ed Mota comigo Não, não, não Vai Tozee Faz Faz Queres este bit? Não, mas Não lembro Até vamos Vamos mais tarde do Ed Mota Vamos fazer o terceiro Vamos ao ecrã Peçam-me uma música Para o Tozee Há pouco falaram No Stevie Wonder Vou tocar uma do Stevie Wonder Sim Ah, estávamos a falar Sobre uma coisa A seguir vamos ter aquela conversa De músicas que nunca mais Ninguém ouviu Stevie Wonder Vamos ao ecrã Vamos lá Vamos lá Estão não tocando muito Isn't she lovely Isn't she wonderful Isn't she precious Less than women Oh, I never thought The love would be Making one as lovely as ye So very lovely Made from love Isn't she pretty Truly the angel's best Boy, I'm so happy We have been heaven blessed Yes, I can't believe What God has done Through us He's given life to one So very lovely Made from love Yeah Yeah Céline So 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 É assim que seguras tu? Posso o fundamento? É contigo agora! Fui! 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 Música Que groove, que groove Posso fazer loopstations de vocês? Pode, o que quiser Vamos brincar Lá menor Ré menor Lá menor, Ré menor Lá menor, Ré menor e Mi Ok Lá menor, Ré menor E Mi E agora mantém o balanço Ré menor Mi E Lá menor E Mi Outra vez, Lá menor Sempre assim, ok Quando voltarmos àquela coisa Agora Mi Quando voltarmos àquela coisa É Ok 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 E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aí Se inscreva. 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 É muito complicado. Se inscreva. E aí E aí E aí Se inscreva. E aí, E aí E aí E aí, E aí, Deixa eu examinar. E aí, Se inscreva. Vamos ouvir, E aí, E aí, E assim, E aí, 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 Miguel, E aí, 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 Já, já cantei, mas eu fiz a segunda voz. Quem é que fez? A segunda voz fez toda a diferença. Não sei, não lembro. Vamos lá, eu vou fazer. Vamos lá. A segunda voz fez. 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 A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe temos pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para não A vida não para E agora vou cantar uma bossa nova Vamos cantar uma bossa nova Deixa o final do meu violão Estava aí uma corda Mas que até ficou fixe É que o violão estava jogado ali Foi a primeira desafinação de guitarra Eu joguei Foi a primeira desafinação de guitarra Que eu achei que estava espetacular Exato Porque estava a criar ali Eu notei um negócio aqui Eu notei um negócio diferente Falei 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 Não Porque estava ali a criar mistério Estava E estava ali naquele tremolo Olha lá Vai Bossa nova Qual é Qual é Qual é a música Ok vou ouvir Se você disser que eu desafino amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual você Passa aí o shaker Passa aí o shaker Eu posso bater apenas o que Deus me deu Passa o doze Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova Isso é muito natural O que você não sabe e nem sequer pressente É que os desafinados Também tem um coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se suma enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Que ele é o maior que você pode encontrar Você com sua música e esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Também bate no coração Tch need um ser Tch de di de de Tch di de de Tch de 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 Tch di de Tch de 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 Tch di de Tch de de Tch que de 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 Shkididididi Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio tem uma prece sem fim Rio você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre a Guanabara Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Água brilhando, olha a picha chegando E vamos nós A terra A terra Paparapapapá-lá Paparapapá-lá O homem tá mando falha A pedidos aí, ó Gosto muito de te ver, linhãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, linhãozinho Para desistir, ché, linhãozinho O meu coração dá um sol Basta me encontrar você no caminho O filhote de leão, raio da manhã Arrasando o meu olhar como um mima O meu coração é só um pai de toda cor Quando é língua e dor na pele é um leão Gosto muito de te ver, linhãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, linhãozinho Para desistir, ché, linhãozinho O meu coração dá um sol Basta me encontrar você no caminho Basta me encontrar você no caminho Quando é língua e dor na pele é um leão Gosto muito de você, linhãozinho De te ver, linhãozinho De te ver, linhãozinho Trezentas pessoas pedindo fogo e paixão Vai, pega, né? Vambora, vai, vai, vai Fogo e paixão Pai, eu estou curtindo a cantar aqui Eu gosto muito de cantar aqui Toca comigo, toca comigo Eu toco, vai Você é a luz É mais estrela e lua Manhã de sol Meu iã-iã-iã, meu iô-iô Olha lá Você é assim Indo em um caminhão Fogo tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é a luz É rádio, cela e lua Manhã de sol Meu iã-iã, meu iô-iô Você é assim E num caminhão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Segunda aí Me suja de caminho Me põe na boca o mel Mocada, amor Me chama de céu Oi, 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 oi E quando sai de mim Leva meu coração Vocês sabem que eu acompanho voando por algum tempo Você é a luz Tá desligado ali Você é a luz Você é a luz, é rádio, estrela e lua Manhã de sol Meu iã-iã, meu iô-iô, oi, 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 oi Você é assim E num caminhão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão De novo Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Canta, canta, minha gente Que a vida vai melhorar Canta forte, canta alto Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta e um soma de roda, um soma canção Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o som nascer quadrado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que o samba tá aqui Que a vida vai mais, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar Quem canta são os mais desbados, então eu vou, samba no asfalto Eu canto um soma em alento, um soma em dinheiro, um empate do alto A alma que o tempo eu não ouço, o tal do samba desincopado Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o som nascer quadrado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar 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 Dó menor, dó menor Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode seguir Moro em Jaxanã, se eu perder esse trem Que eu saio agora às onze horas, só amanhã de manhã Vai Jéssica E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra morar Quase, 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 quase Quase canicudu, quase canicudu, quase canicudu Quase, 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 quase Canicudu, quase canicudu, quase canicudu Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance minha vida é tão lindo És quem manda e desmanda desse coração Que invade a razão de te amar Daria um mundo a você se preciso Você tem o aroma das vozes que envolve em texas e faz brindar A imensa vontade está ao teu lado, é carnaval Nenhum mar, nenhum brilho encantante como dos seus olhos Minha pedra rara, eu não me envelhecer com você Meu mundo para Mil voltas e voltas que dei, querendo talvez te encontrar Alguém igual você amar Mil voltas e voltas que dei, querendo talvez te encontrar Alguém igual você Hoje sou feliz em gato Hoje sou feliz em gato Só por causa de você Hoje sou feliz em gato Só porque eu amo você Alô Jéssica Eu não me senti valorizado aqui na percussão Ninguém fez uma gravaria à minha percussão ÉS O MAGAR David Antunes batendo na percussão Foda-se, gosto tanto deste meu novo brinquedo Olha bem, depois sobe-me aqui isto Só sobe aqui o... Quando eu vi... Espere aí E agora nós faremos um quiz O quiz, o quiz Emanuel Cadê o Emanuel Moura? Já acabou? Não, está lá fora, calma Falta quanto tempo para ele acabar a música? É meia-noite Então Zé, precisamos de uma música tua agora É já, já me pediu ali o Nóbrega O Paixão dos Heróis do Mar Isto é alguém que me vê tocar há muito tempo O que é que tu precisavas de som, diz-me Só a guitarra um bocadinho A tua guitarra? Sim, a minha guitarra e um bocadinho da minha voz Já subi a tua guitarra A tua voz Já está? Então a seguir vamos ter aqui o Emanuel Para fazer a música Mais uma música Mais uma música É que me é que tenho que fazer tal Bíblia Ah, não, porque agora quem está desse lado Vai devagar Heróis do Mar Jurei ser eu O teu ar Brilhar sou eu No teu olhar Ah Grave,명 Obrigado Nelson Ah Pei-te para fora, barriga para dentro Bem quem deu Eu acho que sim João Salto Eu acho que sim Paixão, paixão, não vais fugir de mim, serás paixão, até ao fim. Paixão. Por favor. É maluco. Ele é tonto. É maluco. É maluco. Vá lá, sorri. Dou-te esta flor. One-man show, José Brasileiro. One-man show. Um beijo a ti. Vá lá. Ah, vai. Paixão. O quê? Paixão. Paixão, não vais fugir de mim, serás paixão, até ao fim. Paixão, paixão, não vais fugir de mim, serás paixão, até ao fim. É muito, é muito, é muito. É muito, é muito, é muito, é muito. É muito, é muito, é muito, é muito, é muito. Deves ter a mania também. Ó, Jéssica, fica aí, fica aí. Deves ter a mania. Peraí, fica aí a mandar um superchato a pedir uma coisa que tu fizeste aqui há três semanas aqui, que era a criatura da noite. Toca aí. Não, outra vez toquei, agora tocaste tu. Criatura da noite. Criatura da noite. Marisa Lis. Não, não é Marisa Lis. Canta lá o refrão da criatura da noite. Quero ver os peixes a bailar e as ilízes a gritar. Ah, lá menor, fá. Ok, conhece a música. Acompanhas ela? Vê isto, peraí, 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 peraí. Ficas nessa câmera. Pera, o que é que vai acontecer agora? Pera, deixa eu tirar o reverbo para falar. O que é que vai acontecer agora? Eu não viste ela a fazer Marisa Lis. E já vi, estava aqui com o Tomás da outra vez e com o Gustavo. Estavas aqui. Estava aqui que vim com o Gustavo e com o Matos. Estava aqui que vim com o Jolín, que caralho. Ah, pois estavas. Foi nessa noite que ela fez isso. Foi, foi. Então, mas faz outra vez que aquilo é espetacular. Faz outra vez, vai. Estavam ali a pedir, vai. Nós nunca fizemos a criatura da noite os dois. Vai. Está muito chifrinho, está muito chifrinho. Vai. O chão. Esta noite quero cantar, dançar e voar. Ah, toma não era em Marisa Lis. Então, queres que eu faça isto em Marisa Lis? Sim. Consegues subir isto um tom? É muito complicado. Consigo, mas eu consigo tudo o que tu quiseres. Olha. Calma, não é bem assim, mas... Um tom. Ok, sim, vai. Então tenho que entrar em Marisa Lis. Calem-se todos. Em Marisa Lis. Então faz mais melodramático, quer dizer. Não, tem que ser mais... Tem que ser mais... Si menor. Sim. Ok. Tem que ser mais melodramático para Marisa Lis. Vai. Vai. Oh, Rui Pereira, é a Jéssica, não sou eu. É a Jéssica, está aí. Esta noite quero cantar, dançar e voar. É igual a cabelo. Só uma voz dela, por favor. E quero ver luzes muitas, quero ser um pássaro, vou, 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 quero ver os peixes a bailar e as ideias a gritar. Ah, nunca tínhamos feito Marisa Lis em Criatura da Noite. Vou voar, voar até ver. Nada. Foi a outra música, ok. O mar pegar fogo e tipo incendiar até a luz. A luz me separar e voltar para o meu lugar. Ela está literalmente à tua frente. Esta noite, esta noite, quero cantar, dançar e voar. E quero ver luzes muitas, quero ser um pássaro. Uau, 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 uau. Quero ver os peixes a bailar e as ideias a gritar. Quero voar, voar até ver. Eu quero muito que o Marisa Lis venha aqui. Eu quero muito, mãe. O mar pegar fogo e tipo incendiar até a luz, a luz me cegar. E eu voltar para o meu lugar. Tão bom, tão bom. Alguém manda isto a me dizer. Quero ver os peixes a bailar, hesitei a gritar, quero voar, voar até ver o mar, pegar fogo e te incendiar, até a luz, a luz me cegar e eu voltar para o meu lugar. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Pá, pá, pá Pá, 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 pá Para, 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 pá, pá Este foi tão bom Peraí, peraí, ok Ó Maria Zaliz, deixa de estar aí Peraí, deixa-me falar com a Maria Zaliz Como é que a Maria Zaliz cantaria Pá, ó David Peraí, como é que a Maria A Maria Zaliz cantaria Whitney Houston Sim Isso vai, sim Mostra Tens que fazer isso mais grave Senão a Maria Zaliz não está capaz Vamos lá É muito agudo, tens de baixar Aqui É mim, é mim, é mim Como é que a Maria Zaliz Que soaria Se quer o sol para ela, ficha Sol É tão difícil Em inglês é tão difícil Mas eu quero testar Só um bocadinho Não consigo, David Está bem, mas tenta, vai Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Como é que a Maria Zaliz Cantaria Whitney Houston, vai Só o referão, pode ser? Sim Espetacular Faz só um bocadinho de verso, vai O que é que a Maria Zaliz É lá para a cena da Maria Zaliz É tão difícil É isso Está espetacular Está espetacular Está espetacular Temos que convencer a Marisa Liza a vir aqui Ela foi ao Rui Onas O maluco Beleza, pode-me bem vir aqui Isto é musical, o Rui Onas não é musical Oh Marisa, isto é musical Querida Modalfa Querida Modalfa Queremos a Marisa Lix Caio, preciso que Deixes o Emanuel sentar assim Para ele apresentar a música Eu deixo o Emanuel sentar no meu lugar Manu, anda cá, o Emanuel vai apresentar a música dele Eu quero cantar a música hoje com o Caio Sim Ele quer cantar comigo Filipe Gonçalves, há algum limite para as capacidades Até a brincar de outro mundo Esta brincadeira, eu gosto muito, esta é gira Esta é muito gira Tu és a maior, Jéssica Não, eu estou só a fazer aquilo Que eu gostava Como é que é Isto é o quê Trouxe este repassado Então vai Emanuel, precisas da guitarra Faz agarrar na minha Amor, faz agarrar na minha Amor, faz agarrar na minha Amor, está bem? Não, é que eu estou a tocar, eu não toque Não, estou agarrando Aí tu tocas Aí eu não toque Ó meninos Alguma ordem Ele quer que eu a compre Tocas tu A tua torcida A burguesinha do Sr. Jorge Sim Consegues saltar só para ali Não, não, ele passa por aqui Emanuel salta para lá Tentamos não agarrar em ninguém Ou seja, devemos não danificar-te ao Zé Danificar o clube em si e terra Olha, tenta não bater na câmara Sim, é isso É de não bater em mim também Sim, e não batas no Caio também Se não eu caio Se não eu caio Você cai? Vai Se não eu caio Ficas deste lado Ó meninos Está muito ruim aqui fora Eu fico só desse lado mesmo Ok, e Emanuel Ó Emanuel Tu estás com a bobedeira, Natás Não estou, não Não? Para a minha saúde que não Não Sabes que eu na verdade Não preciso me embobadar muito bem Para me divertir Ó meninos Está muito barulho aqui fora É pá, isto é um escândalo, pá O que está a acontecer aqui nesta casa Isto é um escândalo, pá Isto é um escândalo O que está aqui Emanuel Eu proponho hoje Eu proponho hoje Sim É Que as pessoas digam Qual é a música da novela Que eu vou cantar agora Ó puto, mas para aí Agora é o Emanuel É o Emanuel Sim, sim Mas depois então Está bem, está bem Isto é o que dá E a gente está ao quinzena Um gajo vai a jantar ao quinzena E a gente sai tontos de lá Ao quinzena Cai Agora é o Emanuel O Emanuel Ok No início da noite tinha um desafio Um desafio Porquê? Porque não era imitar ninguém Não era imitar ninguém Não era imitar ninguém Não, não, Tocadu Mete a tua vida Mete a tua vida Não ralho com ele Porque não mete Eu cá nunca ralho Eu 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 nunca ralho Hoje era para ter feito um implante capilar Sim Então era para ter feito ontem Ontem Era para ter feito ontem Me basta esse contato Porque eu preciso Eu sou careca Completamente careca No entanto Contudo Porém todavia Não foi possível Porque foi aviado Por causa de análises 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 Mas quais foram as análises Foi análises Não fiz análises Está aqui muito barulho Está aqui muito barulho Acendo Vão a faro Vão à retunda de faro Param na retunda de faro Conversam lá E depois vêm para cima Isto está um escândalo O que está aqui a acontecer Pronto, desculpa, Immanuel Eles hoje estão muito histéricos Foram ao quinzena Todos É normal Foi ao quinzena Até tacar o Jorge Então é assim Então eu vou contar O que é que aconteceu Sim Na verdade Na realidade Portanto Aleatoriamente O que aconteceu Foi uma coisa verdadeira Inspirado Aproveitar que está aqui O meu amigo Caio Para tocar a burguesinha Do Sr. Jorge Fizeste a música Na burguesinha Na burguesinha Ok E é a música sobre É sobre O facto De eu Portanto Estou Portanto Aqui Ok Vamos ao Não estou Deitado Numa cama A ver o podcast Estou aqui Mas é a versão Da burguesinha É a burguesinha A burguesinha A burguesinha Só que é em português De Portugal Isso A senhora Zimanuel Moura Com o seu desafio 2 A música A música é bonita A música tem o seu entraps E o seu entraps Sou eu A música fala De o facto De eu Hoje me apresentar Aqui sem cabelo Ao contrário Daquilo que eu tinha prometido Mas o teu cabelo é bonito Eu gosto do teu cabelo O cabelo é lindo Eu sou um verdadeiro Tarzan Cabelo De Tarzan Mas vais-te sentir melhor É isso Não Não tem a ver Aqueles é que pagam E então me vou-te sentir melhor Já que é patrocínio Eu me aproveito Então vai Vamos ao Foi no cabelo Anunciado no Insta Passa o ano inteiro Armadinha artista Marquei a operação Muito masoquista Para ter muito cabelo Primeiro da lista Final de semana Analisar e tal O meu sangue todo Cheio de alcoóol Fica jumbado Isto não é normal Fiz o segundo teste Tive de ir oral Caraquinha 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 É o que é Caraquinha 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 Vou usar moné Caraquinha 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 Ando à míngua Caraquinha 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 Cabelo só na língua Caraquinha 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 Cabelo só na língua Foi no cabeleireiro Anuseado no Insta Passei o ano inteiro Armado em artista Fica chumbado Tive de adiar Fica para o mês que vem Ou o que calhar Final de semana Canto como nunca Todo cheio da gana Mas com uma peruca Irei operar Se Deus quiser E até nem a barba eu irei fazer É o que é Vou usar boné Ando à míngua Cabelo só na limpa É o que é caraquinha 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 faz só mais uma vez é tão bom não faz mal não do início o segundo verso cabelo só na língua está tão bom ωfreitas empresta-me o teu cap ok este gajo é o maior Esqueçam. Fui no cabeleireiro. Sim! Anunciado no Insta. Passo o ano inteiro. Armadinha artista. Embarquei a operação muito masoquista. Partei muito cabelo. Primeiro da lista. Final de semana. Analuzar e tal. O meu sangue todo. Cheio de alcool. Fiquei chumbado. Isto não é normal. Fiz segundo teste. Dividir oral. Caraquinha, 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 caraquinha. É o que é? Caraquinha, 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 caraquinha. Tenho desarboné. Caraquinha, 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 caraquinha. Ando à mingua. Caraquinha, 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 caraquinha. Cabelo só na língua. Caraquinha, 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 caraquinha. Cabelo só na língua. 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 Fui no cabeleireiro. Anunciado no Insta. Passei o ano inteiro armado em artista Fiquei chumbado, tive o dia de ar Fiquei para o mês que vem ou que calhar Final de semana, canto como nunca Todo cheio de gana, com uma peruca Irei operar se Deus quiser E até nem a barba eu irei fazer Caraquinha, 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 caraquinha É o que é, caraquinha, 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 caraquinha Vou usar a boné, caraquinha, 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 caraquinha Ando a mingo, caraquinha, 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 caraquinha Cabelo só na língua, caraquinha, 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 caraquinha Caraquinha, 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 caraquinha Caraquinha Canequinha, canequinha Tão boa, tão boa Cabelo só na língua Cabelo só na língua é uma frase. Cabelo só na língua é uma frase. Cabelo só na língua. Isto foi tão bom. Tózé, preciso que vais para ali. Anta, Tózé, eu queria só dizer aqui uma coisa importante. Podemos dar a ideia de, por exemplo, fazer o podcast ao vivo no dia 24 de Abril? Já perguntámos a cada início, mas podemos... Sim, há uma ideia de nós fazermos isto ao vivo daqui a três meses aqui em Central, outra vez, no Quenema porquê? Porque o 24 de Abril que é véspera de feriado, é uma quarta-feira o que é que a gente queria fazer? Ideia do Emanuel O que é que a gente queria fazer? Era arriscar e fazer em direto ali na sala, mas em direto Mas tudo nu Isso é que tinha piada Mas precisamos de testar a ver se há vontade ou não da malta vir ou não Mandem mensagens para o Instagram o Emanuel ou o da Jéssica a dizer É pá, sim, a gente vai Eu pessoalmente tenho vontade Se mais de 10 vierem a gente faz Não, a gente para pagar a sala precisamos de 300 Aí há tanta gente Não vem, não vem tanta gente Se a gente assegurar pelo menos o custo da sala A leiria é que não pode ser E o som e não sei o que Se a gente perceber que a cena dá para fazer case coível a gente faz a cena O senhor é aquele lá que passa, não é? O senhor é aquele lá que passa É assim, também só É assim, a gente também pode só fazer isso se estivermos só na loja Nós só na loja O que é que eu disse? Só na loja Eu disse Se estivermos só na loja Só na loja Só na loja Se estivermos só na loja Mas percebeste o que eu disse? Só na loja O engraçado é isto Eu troquei Inverti as sílabas Só na loja Mas tu percebeste Mas vocês fazem pouco barulho Se estivermos só na loja O senhor é aquele lá que passa, não é? O senhor é aquele lá que passa, não é? Pois, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Nós aqui Nós aqui Opa, opa Só artistas Se estivermos só na loja Aqui só artistas Só na loja ainda vá Jéssica O que é que eu quero que aconteça aqui agora? Tosé, vais para ali Sentas-te ao lado do Caio A Jéssica senta-se aqui E vocês os três fazem qualquer coisa Está bem Porque oficialmente Pera, 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 pera Eu vou Oficialmente Este episódio já acabou Isto é um ápio Isto é um ápio Isto é um ápio Eu gostaria de fazer Eu gostaria de fazer Como dizemos no Brasil Não é uma brincadeira Sobre adivinhar O nome da novela Pum, acabou Ah, então deixa-me fazer Experimente com ele Depois já vens para aqui Então vá Ah, pode ficar aí Pode ficar aqui Para a brincadeira de novela Pode ficar aí, Manoel Pera aí Deixa-me só fazer uma coisa Sim, sim, sim Oficialmente este episódio já acabou Diloca-lo aos mistérios Agradece, David Pera, deixa-me dar uma beijão Ok Oficialmente este episódio já acabou Acabou agora às 10 E agora Acabou agora às 10 E agora Vai, Caio Mostra aí E agora há um after A partir de agora é um after O que é que é um after? É pós-resistente Isto vai durar Isto hoje vai durar Isto hoje vai durar Aqui todos no estúdio Tem que adivinhar Obrigado, Tiago Gomes Adivinhar o nome da novela O nome da novela Agora é baseado na novela brasileira Tiago Gomes, marca férias Bora lá Versão brasileira Herbert Richard Espera Deixa-me Desculpe Cátias Cuidado É para adivinhar o nome da novela Da novela Toca-me um bocadinho Nós adivinhamos o nome da novela Sim Bora Quando eu vim para esse mundo Gabriel Gabriel Ah Mas toca, mas toca Vai, vai, vai Toca-me um bocadinho Eu não acho nada em nada Até porque eu tenho alguns pedidos para te fazer Este gás toca muito de guitarra Hoje eu sou Gabriela Oi, Gabriela é Ah, cagou, né? Hi, hi Meus camaradas Ok, outra Não, vamos ao refrão Faz o refrão Ah, desculpa, faz o refrão Eu nasci assim Eu nasci assim Eu nasci assim Eu nasci assim Eu que assim, assim Você tem assim Você sim, assim Gabriela Gabriela Por aí Ok, vamos ao outro Próxima novela Vamos ao outro Próxima novela Pode Tem que ser difícil ou fácil? Não, pode ser fácil Mão esquerda é penalti É penalti Não, não, não Eles não conhecem É o Brasil O Brasil não conhece o conceito de penalti Assim Isto é Peraí Então isto é uma batalha Eu controlo o Emanuel Ok, vai Ele está em vantagem Zero vantagem Melo inteira Supapo Na cara do fraco Estrangeiro Gozador Coca de coqueiro Baixo Com a ligando Se enganou Olha a língua Que ele está a usar São Din-dão-dão São Bento Grande homem de movimento Peraí Desculpa Peraí É penalti É penalti Pedra sobre pedra Não Então continua O beijo do vampiro Continua Pode escrever Continua Subiu na matadela Acertaram lá Acertaram lá Acertaram lá Não, não Esquece lá Esquece lá Estamos aqui Esquece lá Rock santeiro Rock santeiro Tieta 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 Vai, outra Mais Acertaram Acertaram Outra Outra Dona É dona Dona É música Então continua Desculpa A dona é de quem Suava num novel Sei lá Desculpa Vai, vai Vai, vai Continua 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 Efeito Desculpa Madonna Madonna Essa é da Madonna Dona Desse os traiçoeiros Rock santeiro O Rogério Rodolfo Acertou Não foi o Rodolfo E eu Rodolfo Rodolfo 3-0 Continua O Emmanuel vai acertar Eu estou só a ver Eu não cantei até agora Peraí Só canta as três Ô Caio Tu não podes fazer um jogo Só sabes três Caio Tieta Toca a tieta Caio Tu não podes fazer um jogo De novelas Só sabes três Não, não Toca a tieta Toca a tieta Não tocaste a tieta Vem meu amor Vem com calor A tieta Tieta Canta lá Canta lá Canta lá Vem meu amor Interessante como as novelas Antigamente Traziam a boa música Traziam a boa música brasileira Agora também traz Agora é o tipo Dentro da Lux Ela movimenta Num beijinho Tuts, Tuts Vem passando E eu pensando na vivela O pão torando E eu pegando ela Tu conhece essa coisa? Vai, 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 vai Vai, vai, vai É a lua cheia Núbia Encarregada De paixão Como é que uma lua tem tesão? Tem, tem É lua de tesão É o sistema poético Sabes porquê? Porque a lua cheia Olha, depende 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 Eu acho Eu acho Que é uma coisa Eu acho que está ali Intrínseco Se você está cheio de tesão É uma lua Uma lua cheia de tesão Pode estar cheio de tesão Não é uma lua É uma luana É uma luana É uma luana Foi uma que eu conheci Que era a Dali de Almeirinho Não vamos Não nos vamos exaltar Vai Vamos lá Mais uma novela Vai Faz uma do Rei do Gado Eu gosto do Rei do Gado Que novela é esta? Posso cantar? Posso cantar uma? Pode, pode, pode Qual é esta novela? Estou De volta Para o meu aconchego Trazendo na mala Fala bastante Soldade É Qual? Você também está direto Não Não? Antes Querendo um riso sincero Um abraço Já vamos seguir Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo De novo Casarão Coçando meu corpo E beijando você Pra mim Tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Facinam A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você De vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me apreço na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim É de novo Eu colar Rock Santeiro Era de Rock Santeiro esta Esta era de Rock Santeiro Não faço ideia do que vocês acabaram a gostar Não sabes o que é o Rock Santeiro? Eu sei o que é o Rock Santeiro Era uma novela Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Eu sou contemporâneo Estou de certo ou estou errado? O Giló O Professor Astromar O Fernando Dias Os sonhos mais lindos Sonhei De que meras mil Um castelo Ergue E no teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão Mil aventuras Previ O seu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso Teu sorriso Prende E nebria Entontece És fascinação Ah Mãe 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 Como é que a gente não tinha feito no outro dia? Agora com vocês, é Mano Amor. A puta do intendente A puta do intendente Um dia fez-me um broche Partiu-me um dente E aqui mesmo à frente estava a fazer falta. Agora com você está sem dente Agora com você está sem dente Quandofacto faz um broche Fico mais contente Fico mais contente Ai, cada vez que faço um broche A corna da mãe tem asas A corna da mãe tem asas A corna da mãe tem asas E não a voa O caralho do pai tem ranho O caralho do pai tem ranho O caralho do pai tem ranho Mas lança sua É uma coisa fora do comum Deram-me uma bruna que era massa Que era brava Toda vez perdida mas a bruna não andava Nem para frente nem para trás Muita olha galhava mas a bruna não era capaz A bruna não era capaz de fazer a coisa andar Passava do meio dia e eu a desesperar E eu a desesperar Ai que desespero meu Espera Falou do meu primo Chico E a bruna até correu Espera Posso dar o último desafio da noite? Vai fazer a letra da bruna A bruna A bruna do intendente Não, não, espera Deram-me uma bruna A bruna Eu não tenho tempo já Passa semana Passa semana Passa semana Passa semana Faz a música da bruna Agora eu não tenho condições O Manu de Cap é uma coisa O Manu de Cap é de polo e de camisa Eu não sei Está tudo errado Conheci uma bruna Conheci uma bruna que era mansa Que era brava E eu por acaso conheço uma que é brava Era filha do Cusguera lá da escola Vamos fazer o seguinte Jéssica Caio Levanta Tosé Senta Jéssica Senta Saiam os dois agora E agora vamos Porquê? Porque a Jéssica está muito fascinada De você estar cá hoje Eu adoro Há ali uma parceria muito gira Que está a acontecer E eu estou gostando Agora vamos dar um intervalo Ao Emanuel Um intervalo ao Caio Parceria mentira Até Até parceria mentira Tu estás pronto para apresentar o presente Eu digo-vos uma coisa Eu estou muito pronto Para usar cap para o resto da vida E fica mais barato Mas não é só o que pago O cap O cap O cap Fica mais caro o cap Quando eu vi Aparece mundo Ele está com a boboleira hoje Não estou nada Eu conheço o Emanuel Com a boboleira E ele não está com a boboleira Não estou Não estou com a boboleira Toma-me ter com ele Eu vou tocar Tu não tens noção da quantidade Manu não precisa de álcool para ir para o inimigo Não tens noção da quantidade de pessoas Que me mandaram mensagem esta semana A mostrar pessoas a tocar flauta com o nariz Toca lá Mas ninguém como tu Manu Toca lá Toca a música da Bruna Muito lindo Muito lindo Manu Foi lindo Falou-se mas não tens sentido de ritmo Coitadinho Ele está a fazer com o nariz Eu sei Mas o nariz também tem ritmo O nariz não tem ritmo O nariz não tem ritmo Até porque eu sou belfe Belfo Jéssica Senta-te ali Eu pede para você E Manu Almona Obrigado O Manu Almona é o maior É o maior Cabelo só na ponta da língua Caraquinha Caraquinha Eu nunca mais vou ouvir essa música Sem pensar nos cabelos na língua Só por causa dessa maneira Ah pá tão bom Está à vontade Oi Manuel O Luís António Agostinho Diz que o barrio está contigo E está E está Mas também Só se é esta semana Porque semana passada não vai Foi no God Talent Foram tocar com o nariz Flauta Foram 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 Mas tiveram cabelo de nada E beatbox Caracona 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 Quem não Desculpa Quem não Menina não acha Ou menos a pessoa é honesta Acho que sim A pessoa é honesta Mostra lá esse trabalho Gosto de falar Como é que foi? Há dois anos? Há três dias? Há três anos? Há dois anos? Há três anos? Há três anos? Há três anos? Não pode ser Doutor Olha que fixe O nosso mãe não havia Tocado assim Falta Sarah McLachan Angel Achas que sim Achas que é isso Nós viemos aqui fazer Estas noites? Então faça o que vocês quiserem O Joel Pinto é que está a pedir Não Eu já fiz isso aqui Vamos lá Digam-nos ideias Ideias Para eles dois Atenção estão aqui duas pessoas do rock E também do gueto Olha aqui Eu sofro Vamos lá Vamos a músicas pelos dois Eles estão a olhar para ali O super do coração é giro Metallica Nunca cantaram Metallica aqui I want forgiven Catarina Preciso me dar bem móvel Metallica? Ai não sei Não sei Como não sabes Metallica? Quer dizer sei Sei uma coisa ou outra O que é que tu queres? Guitarra? Alter Bridge? O que é que é meu amigo? Aquela pessoa que conhece Eu sei Alter Bridge Aquela pessoa que conhece Eu sei duas músicas Para pedir Alter Bridge Roupa nova volta para mim Jéssica Não é por ti Sei duas músicas de Alter Bridge Confere Foo Fighters The Pretender Sei o Pretender Alter Bridge Ó meninos Decidam-se vocês Pretender parece-me bem O pessoal está a pedir rock and roll A gente toca rock and roll Eu cantava o marano som de cristal Mas eles não sabem Também podemos fazer isso Não estou por não saber Just Breathe Linkin Park Pretender 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 Eles estão nessa Vamos lá Estão nessa? Estás nessa? Estás nessa? Estás é Nunca te ganhei Isto tem acústico Mas é mais uma novidade Que também nunca cantei Janice Joplin Nightwish Nightwish Não vou O Pretender é boa é fixe Porque tu vais fazer a outra voz E vai ser incrível Vamos também Agora É bom Não posso Espera Posso tocar assim Está-me a seguir Ai Jesus Alguém filme isto Pronto Para a malta que não viu Sim Passa para lá a câmera Espera Porque ainda não Espera Deixa-me explicar Porque isto ia aparecer No episódio 100 Vocês estão a tapar a câmera Não se está a ver nada O Emanuel Arranjou isto Chega um bocadinho Mais para trás Para se ver melhor Vocês estão muito nervosos Está tudo muito nervoso Muito nervoso Chega um bocadinho Para trás Emanuel Ok O Emanuel Ofereceu isto para o estúdio Está ali A bomba de mistura Da Galp Está aqui Foda-se Isto aconteceu no episódio 100 Ao vivo Aqui no Conema E como ainda não está A limpa Ainda não o pusemos Aqui no estúdio Mas pronto A ideia A ideia é pôr o imperial Ali dentro Hã? Umas toalhitas E limpas isto no estante Só na loz Só na loz Só na loz É que me ficou Trajei umas toalhitas Para limpar esta bomba O problema é que as toalhitas São à base de água Estava a ficar um espetáculo Tenho umas toalhitas Para limpar esta bomba Já me pôr-me embora Muito obrigado Vamos lá Música Foo Fighters Foo Fighters Keep you in the dark And so it all Begin Tending your skeletons Seeing as their bones Go marching in Again They need you very deep The secrets that you keep Are ever ready Are you ready? Hey, I'm finished making sense Don't bleed in ignorance Don't bleed in ignorance That whole Defense Spinning infinity Boy, the will is killing me It's never ending Never ending Same old story What if I say I'm not like the others What if I say I'm not just another one Of your place You're the pretender What if I say that I'll never surrender What if I say I'm not like the others What if I say I'm not just another one I'm your place You're the pretender What if I say that I'll never surrender What if I say that I'll never surrender? Oh A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, é só para perceberem que é uma da manhã A gente já está em moda Portanto, tanto faz Pode ser uma dele Ou queres outra coisa? Não, o que vocês quiserem O que vocês quiserem? Como é que é o verso? Espera, apresenta-me o Rodolfo Eu vou-me apoderar um bocadinho da coisa O Rodolfo, para além de ser o gajo que vai levar o meu carro daqui a mim embora Ninos Foi para isso que eu vim com o teu Zé Desculpa Canta muito bem É um compositor incrível É um cantatutor incrível É de Coimbra Mas precisamente ele não é de Paiares Eu trouxe aqui o meu manager Tu é que o trouxeste? Claro, pelo me apresentar Eu não preciso fazer nada Mas tu é que trouxeste o carro? Não, não trouxe Vou luar, agora Tu é que lentes? Eu quero tocar tu e eu faço voz contigo Toca tua, anda lá A tua música é tua Vamos ouvir um original? Mas não queres tocar aqui? Ficava mais giro Mas há partes que não me lembro bem Anda lá, que é para um gajo não perder a tua música Atenção, vamos ouvir um original do Rodolfo Não estou aqui a estragar nada? Não Espera aí Estás em casa, Rodolfo Tem que passar-te para a frente Estou novo Estás desalinhado Estás desalinhado Isto não vai aparecer aí, Pai Eu não sou o Rui Boloso Pai, já vê, queres ver? Será que aparece? É para fazer as boas? Olha aí, vamos cá Ah, pois aparece Ok Então pronto, é sim A música chama-se desalinhado É um tema meu Que agora também aproveito para dizer Aqui para as câmaras Que no próximo mês vou gravar o meu EP Porque vai sair agora, entretanto Antes do verão Que idade tens? 25 Muito bem Vamos ouvir Tá Olha para mim, amor Esquece o mundo em teu redor Pensar num dia mal passado Nunca levou a nenhum lado Desalinhados Seguimos os dois Sempre por caminhos tão diferentes Nunca havemos de ter solução Mas é sempre pelas linhas tortas Que se escreve a melhor canção Estás pronto, não? Desalinhados Do princípio ao fim Desalinhados Mesmo longe Estou perto de ti Desalinhados Do princípio ao fim Desalinhados 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 Mesmo longe Estou perto de ti Desalinhados Ouve-me bem, amor Com cuidado ao pormenor Se vir o texto Se vir o texto ao contrário É porque eu sou um mau ator Desalinhados Seguimos os dois Desalinhados Seguimos os dois Seguimos os dois Sempre por caminhos tão diferentes Nunca havemos de ter solução Mas é sempre pelas linhas tortas Que se escreve a melhor canção Desalinhados Desalinhados Do princípio ao fim Desalinhados Mesmo longe Estou perto de ti Desalinhados Desalinhados Do princípio ao fim Desalinhados Mesmo longe Estou perto de ti Estou perto de ti Desalinhados 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 Do princípio ao fim Desalinhados Mesmo longe Mesmo longe Estou perto de ti Desalinhados Desalinhados Do princípio ao fim Desalinhados Mesmo longe Estou perto de ti Desalinhados 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 George Michael de Elton John Don't let the sun O que é que está a acontecer aí? Tu a cantares? Também queres cantar? Ai, foda-se Vai cantar tudo David, olha, esquece Às três da manhã Não, não O episódio acabou à meia-noite A gente agora está só em modo Agora vamos só em modo Deixar andar Tá vai, mais uma música do Rodolfo A seguir vamos chamar o Caio O Tó Zé já ali, tá? A Jéssica E tu vens fazer um duete com ela? Com ela? Está o quê? Está o quê? Desculpa Ok, vais cantar conosco não C menor Posso ler maior? Ok Ok, vamos lá Vamos ler mais Sim Sim I was so high And I recognize The fire burning in the rice The hills that control my mind We spoke goodbye She got on the plane Never to return again But always in my heart This love has taken its hope for me She said goodbye Too many times before The eye is breaking in front of me I have no choice But I won't say goodbye anymore But I won't say goodbye anymore So I have to keep her satisfied So I have to keep her satisfied Keep playing love like it was just a game Pretending to feel the same Turn around and live again This love has taken its hope for me This love has taken its hope for me I'll test these broken wings Repair your broken wings And make sure everything's alright It's alright It's alright My pressure on your hips Sinking my fingertips It's every inch of you Cause you know that's what you want me to do This love has taken its hope on me She said goodbye Too many times before Her heart is breaking in front of me I have no choice Cause I won't say goodbye anymore This love has taken its hope on me She said goodbye Too many times before Her heart is breaking in front of me I have no choice Cause I won't say goodbye anymore Oh 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 Oh, 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 oh. Rodolfo! Obrigado! Oh, pa! Olha, esse gajo é o maior, tu também, mas só paus para vocês. Mal está aqui a gravar esta manhã toda Muito bom Jéssica também para ti O Nuno Ribeiro diz Foda-se, tenho que ir dormir A gente depois quando morrer tem tempo para descansar A vida dura muito pouco Deixa-me só Enquanto eles trocam Cai para ali Caiô Ah espera, antes do Cai Senta-te lá, tu queres fazer um dueto com a Jéssica Então vai, então senta-te Troca Cai, a Jéssica vem sentar aqui Deixa só o Rodolfo levantar Deixa-me só o entretanto, enquanto o Rodolfo está Está a trocar e o Cai Deixa só ele sentar que se não estão à frente da câmera Eu não consigo falar Ok, senta-te Taberno do Quinzena Me pediu uma música da Elige Gina Qual é que era a música? Não sei, não tenho a mínima ideia Deixa-me só dizer uma coisa Há youtuber Que é Oh Jéssica Anda cá fazer aquela coisa do chato Para a malta pôr só um fixe no vídeo Vai ali ao pé do acrã Isto está tudo no estéreo Isto está tudo no estéreo Eu estou a tentar tanto, vamos lá Ok, baixa aí Mete aqui na câmera Se estiverem no chato façam só isto Peraí, peraí, peraí O algoritmo do YouTube amanhã Mostrar isto a mais gente Pronto, é só isso Então só um fixe no vídeo Se não for, se não for muito incómodo Já paga bilhete Mais ou menos Já vai ligar Já ligo Calma Uma coisa de cada vez Ah, está bem Estou muito histérico hoje Não, não estou histérico não Olha, isto vira Isto vira Isto vira igual a mim Ai, vira Vira para lá Vira para cá Ai, coisa linda Fala meu amor Está muita confusão Está muita confusão Hoje está uma confusão do cacete Muito bem O que é que vamos ouvir? Não tenho a mínima ideia Jéssica, anda para aqui Olha, me pediram Abre o meu Desculpa Vai se sentar aqui E vocês os três vão cantar coisas Então vamos cantar uma música portuguesa Obrigado, Cozum Eu peço desculpa aos portugueses Sempre que eu canto uma música portuguesa Eu peço desculpa aos portugueses Por quê? Por conta da linguagem Que é completamente diferente A língua é portuguesa não é a mesma Só tem o sotaque do Brasil É diferente E tu achas que em Portugal Não existem mil sotaques? É diferente É só mais um Vai mandar-lhes calar Vou cantar Olha, você vem cantar Jéssica Jéssica Estou aqui As minhas fofinhas As minhas As minhas netas Não anda cá tu, Manu Eu anda comigo É o anda comigo Vão cantar comigo? Vou cantar comigo Anda comigo ver os aviões, levanta voo, rasgar as nuvens, rasgar o céu. Anda comigo ao porto de leixões, ver os navios, levanta ferro, rasgar o mar. Um dia eu ganho a loteria, faço uma magia, e que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, quanto eu gosto de ti, e que eu morra aqui. Se um dia eu não te levo a América, nem que eu levo a América até ti. Anda comigo ver os automóveis, a avenida, a rasgar nas curvas, queimar pneus. Um dia vamos ver os foguetões, levanta voo, a rasgar as nuvens, rasgar o céu. Um dia eu ganho tua, tua bola, ou pego na pistola, e que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui. Se um dia eu não te levo a lua, nem que eu roube a lua, nem que eu roube a lua, só pra ti. Um dia eu vou jogar a lua, vendo esta viola, nem que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui, se um dia eu não te levo a América, nem que eu levo a América até ti. Que coisa linda demais. Muito parecíamos um coro de lentejano. Olha só. No rancho fundo. Hum... Em mim. O rancho fundo, nós cantamos o rancho fundo. Já fizeram? Não, amigo, não. No rancho fundo, bem para o lado, fim do mundo. Onde a dor e a saudade, contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tendo os olhos jazos de água. Pobre moreno, que de noite no sereno, espera a lua no terreiro, tendo um cigarro com um companheiro. Sem um acento, ele pega na viola. E a lua, por esmola, vem para o quintal desse marido. No rancho fundo, bem para o lado, fim do mundo. Nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os alvorentos já não contam mais segredos. E a última palmeira já morreu na cordilheira. Tudo porque, só por causa do moreno, que era grande, hoje é pequeno, para uma casa de sapê. Se Deus soubesse da tristeza lá na serra, mandaria lá pra cima, todo amor que há na terra. Porque o moreno vive louco de saudade, só por causa do veneno das mulheres da cidade. Se Deus soubesse da tristeza lá na serra, mandaria lá pra cima, todo amor que há na terra. Vai gelando, lembra o cheiro da morena. Meus amigos, estamos a chegar à reta final, David. Posso te agradecer, oh David? Ah? Posso te agradecer? Ah? Quero cantar uma música que chama Obrigado para ti. Bora? Quero cantar uma música que chama Obrigado? Sim. Ok. Literalmente, chama-se Thank You. Dos Bon Jovi? Dos Alunismo 17. Ah, do Alunismo 17. Falámos há pouco. Só quero que... Thank you for loving me. Bora? You can make me feel brand new. Pois é bom. É pá, de noite ao musical hoje. Muito bom. Muito bom. Aí foi, desculpa. O que é que eu fiz aqui? Ah bom, foi ali. Entrou o DJ. Aí já não usas isto da morena. Aí já não usas isto da morena. Thank you, India. Thank you, terror. Thank you, desilusionment. Thank you, frailty. Thank you, consequence. Thank you, thank you, silence. How about me not blaming you for everything? How about me enjoying the moment for us? How about how good it feels to finally forgive you? How about grieving it all one at a time? Thank you, India. Thank you, India. Thank you, desilusionment. Thank you, frailty. Thank you, consequence. Thank you, thank you, silence. Yeah. The moment I let go of it Was a moment I got more than I could handle The moment I jumped off of it Was a moment I touched down How about no longer being masochistic How about no longer being masochistic How about remembering your divinity How about an abashly bawling your eyes out How about an abashly bawling your eyes out How about not equating death with stopping Thank you, india Thank you, india Thank you, providence Thank you, disillusionment Thank you, nothingness Thank you, clarity Thank you, thank you, silence Providence Yeah, yeah Oh, 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 oh Yee improve your wisdom Yee чувств Thank you, india Thank you, providence Thank you, desilusionment Thank you, nothingness Thank you, clarity Thank you, thank you, silence Yeah, yeah Oh, don't say, deixa que eu te diga Tu és dos melhores músicos do nosso país Não é que foda-se É verdade, é verdade Não digas mentiras às pessoas Eu hoje chamei-te para vir aqui porque vi uma história que tu fizeste Eu acordei de manhã e a primeira coisa Eu já tinha o Caio para vir aqui O Guimarães já me tinha confirmado o Caio E eu acordei Acordei, acordei, à hora do almoço Atei mais seis da manhã Faço o que eu quiser Estive a ver coisas na net Atei-me tarde São problemas meus Recordei ao meio-dia Hoje acordei ao meio-dia Odeio acordar ao meio-dia E a primeira coisa que eu vejo quando estou a ver um cafezinho É uma história que tu fizeste e eu não acordei nada a ver aquela história Não foi porque tu escreveste Não curti o conteúdo da história E naquilo que eu conseguir fazer para mudar isso A gente está cá para fazer e mudar isso E por isso eu disse logo Tozé, arranca, bora, bora fazer coisas Aqui é teu, saca peão Faz, 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 faz É o que eu estou a fazer É fora do comum E faz E faz Tu és um dos melhores músicos que o nosso país tem E és um dos melhores guitarristas que o nosso país tem E olha que eu conheço muita gente E tu tocas guitarra como ninguém Tens uma cena na... É sim Tens uma alma dentro de ti de músico verdadeiro Portanto faz, 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 faz E um dia... Faz, 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 faz É, eu vou fazer Faz E estou a fazer Não faz as histórias Faz Só penso Faz Vem só tocar, vem só tocar Porque tu a tocar é uma cena de... Tu a tocar és uma cena de graças Portanto é só fazer Fala o gajo que andrei em turnos como irmão Ele é fora do comum Fora do comum Fora do comum Este gajo é muito bom O Tozé é muito bom E todos os músicos de Portugal que sabem que o Tozé é só gigante Claro Posso? Na guitarra Muito bem, desculpa Posso socar uma música com ele? Claro que podes Já percebeis que a jantua está sem destino Hoje estamos só aqui a curtir E aí Tchau. Olha que eu não sei o solo disso Só para te avisar Hoje temos aqui dois Aqui está Hoje temos dois Ai não Não podes Desculpa Não Essa não pode Não podes É proibida Já vou te explicar Estavas a fazer o Hotel Califórnia Desculpa então Estavas a fazer o Hotel Califórnia Estava também Vou te explicar Há uma música No Youtube Que não se pode fazer É essa Uma Não se pode dizer o nome É tipo Voldemort Isto é tipo o Voldemort Do Harry Potter Então não fazemos Os Eagles O Eagles Estate Tem uma Uma coisa Com o Youtube Contra o Youtube Que não permite A não ser que eles autorizem Que alguém faça covers Dos Eagles É mesmo Eu acho que é a única A música no mundo Que tem isto Acho que é a única Tudo o resto A malta partilha as receitas É na boa Façam e não sei o que Então O Eagles Estate Carregar outra vez Carregar algo de novo Do zero Porque o Youtube Proibiu-me de ter o vídeo No ar Por causa daquele clipe Olha então Então eu pedi A boa tempo System Eu não toco mais Só acompanho o resto Tanto a parte Desculpa E é uma música Do cadastro Está bem Eu percebo que Ias começaram a fazer Desculpa Não então O Toze Encerra Encerrar Não Encerrar Então eu pedi A boa tempo System Eu toco um bocadinho De System E depois parquete E a resta Da malta Depois faz o que tiver A fazer Vai fazer aqui A System Então deixa o Caio Tocar uma música Então primeiro Não tenho a mínima ideia Vai ao ecrã Você queria uma bossa nova Sim Lembra disso Tu queria uma bossa nova Sim Daquelas gostosas Para tocar do teu pai Do teu pai Lembra disso Eu queria uma bossa nova É uma bossa nova Diga Tu Tu Eu queria ver se eu me lembrava De uma que eu queria Que tu aqui fizesse Peraí Vamos lá Tribalistas Pô Tribalistas Você é assim Sabes isso Não Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Que dava eu não tava assim Até desacreditei De mim Aí vem o O meu coração Já estava acostumado Tô aqui a procura Uma música Por isso Como a solidão Quem diria que é o meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você 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 que me faz feliz É O meu coração Já estava acorrentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado E tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Olha o coral Na 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 Posso pedir uma música? Garota de panela Posso pedir uma? Posso pedir uma? Pode, pode, pode Onde anda você? Onde anda você? Posso realizar? Agora, agora Agora Onde anda você? E por falar Em saudade Onde anda você? Onde andam seus olhos Que a gente não vê? Onde anda seu corpo Que me deixou morto De tanto prazer E por falar Em beleza Onde anda a canção Que se ouvia Na noite Dos bares Então Onde a gente Se amava Onde a gente Se dava Em total solidão Hoje eu saio Na noite vazia Uma boemia Sem razão de ser Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em beleza Em razão de viver Você bem que podia Me aparecer Nesses mesmos lugares Nas noites Os bares Onde anda você Hoje eu saio Na noite vazia Uma boemia Uma boemia Sem razão de ser Nesses meus lugares Que apesar dos pesares Que apesar dos pesares Me trazem você Uma e meia da manhã A gente Onde a gente Nascer Vai Construção 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pô tem que pegar a letra Porque Construção de Chico Buarque É complicado O Caio toca muito AutoZ Construção Construção de Chico Buarque Vamos lá Construção de Chico Buarque Vocês têm que vir aqui mais vezes Estaremos aqui Tão bom Vai Caio Construção Chico Buarque Amor daquela vez Como se fosse a última Beijo sua mulher Como se fosse a última E cada filho seu Como se fosse o único Que beijou sua rua Com seu passo tímido Subiu a construção Como se fosse máquina Regueu no patamar Quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo Desenho mágico Teus olhos embotados No silêncio Láguem mar Sentou pra descansar Como se fosse sábado Comer feijão Com arroz Como se fosse um príncipe Beijou e solucou Como se fosse um náufrago Dançou e gagalhou Como se ouvisse música E tropeçou no céu Como se fosse um bêbado E se acabou no chão Feito o pacote Plástico Realizou o meio Do passeio público Morrendo contra a mama Atrapalhando o tráfego Morrendo contra a mama Atrapalhando o público Diz que me amas Sem ter a dizer que me amas Amou daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho seu Como se fosse pródigo Atravessou a rua Com seu passo bêbado Subiu a construção Como se fosse sólido Regando o patamar Quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo Do desenho lógico Seus olhos emboltados No cimento e tráfego Sentou pra descansar Como se fosse um príncipe Comer feijão Corros como se fosse Máximo Bebeu e soluçou Como se fosse máquina Dançou e gagalhou Como se ouvisse próximo Bebeu e soluçou Como se fosse um bêbado E tropeçou no céu Como se ouvisse música Que flutuou no mar Como se fosse sábado Beijou no ganho Sem o público Subiu na contramão Atrapalhando o tráfego Amor daquela vez Como se fosse a última 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 Amor daquela vez Não se fosse a última Amor daquela vez Que flutuou no mar O que é 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 a nossa Partiu-me toda, arrebentou-me comigo. Isto foi espetacular. Isto foi espetacular, Caio. Viste o sound effects que eu pus aqui? De construção e de coisas a acontecer, e um comboio... Aquarela, teve... Barquinho, barquinho... Foda-se... Você sabe adorar a Alice, Caio? Sabes adorar a Alice? Opa, a gente tem que acabar... Espera aí, espera aí... Malta, a gente tem que fechar a noite. Vambora. Olha, pediram... You make me feel brand new! You make me feel brand new! My love... Eu já percebi que hoje tenho zero de voto na matéria. But I never find the books, my love... Eu se tocar mais alguma... A não ser acompanhado, está com si. To tell me how I feel, my love... Ok, fazemos assim... Mil books... Já percebi que... Espera... Já percebi que... Eu tenho zero de voto na matéria hoje... Dei isto como perdido... Portanto, hoje não mando nada aqui... É... Fazemos assim... Até porque é um... É um... É um bom... Indicador... Que a malta, se calhar, tem que ir fazer xixi e dormir. É... Não sei como, mas ainda temos 600 pessoas aqui a ver isto. É... Quando bater nas 500, vamos embora. Ok. Vamos embora. Agora, as 500 pode bater daqui a 15 minutos, como pode bater daqui a 2 horas. Quando bater em 500 pessoas... É sinónimo de que... Ou seja, já não sou eu que mando, porque se fosse eu que mandasse... Já tínhamos acabado isto. Como eu já... Como eu já... Já... Já percebi que... Não mando nada hoje aqui... Vamos só entregar para as pessoas. Portanto... Vamos entregar para Deus. Deus está aqui no ecrã. Quando Deus disser assim... Xixi, cama... Xixi, cama... Balsinha, balsinha. Hã? Um dia que ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Sabe qual é o problema? É que nós temos muitos caministas que estão na roda... A ouvir isto. Hã? Ó, Jéssica, só vai fazer voz e nisso faz. Não sei. Jéssica? Jéssica? Ó, Jéssica. Deixa de ser boomer de 20... Ó, Jéssica. Pediram garota de panema 300 e... Catarina Oliveira. Eu sei que tu ficas até às 7 da manhã, isso eu sei. o povo é que manda o povo é que mais ordena vamos só ficar aqui a curtir eu fico a fazer sound effects se precisarem de um comboio se precisarem de um avião tenho aqui um avião uma sirene tenho aqui uma sirene peraí que o Emanuel precisa falar mas ninguém mete um fim a isto o que é que se passa eu já perdi o controle desta noite eu tenho estado há aqui um indivíduo enorme maior que eu quer cantar tem os dentes em ouro quer cantar uma música está ali com o Mass Viking e não deixa ninguém passar eu estou aqui sim e cada vez que a gente tenta entrar aqui ele diz peraí que a peraí que a gente não pode entrar o que é que começou a ouvir System of a Down mas ela canta eu cantamos os dois vai que é que a música Everything City Convolution Swap 12 Version 7.0 looking at life to the eyes of a tired eating sees as a pastime activity the toxicity the toxicity of our city of our city you what do you want the world what do you want disorder disorder now somewhere between the sacred silence silence and sweet disorder 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 Moura for the fires, loud neighbors Flashlight reveries caught in the headlights of a trial Eating seeds as a pastime activity The toxicity of our city, of our city You, what do you want in the world? What do you want in disorder, disorder? Now, somewhere between the sacred silence, sacred silence is sweet Somewhere between the sacred silence is sweet Disorder, disorder, disorder You, what do you want in the world? What do you want in disorder? Now, somewhere between the sacred silence, sacred silence is sweet Somewhere between the sacred silence is sweet Disorder, disorder, disorder When I became the sun, I showed up into a man When I became the sun, I showed up into a man Manda um beijinho ao Luís Martins Luís Martins Luís Martins, Luís Martins, Luís Martins, Luís Martins, beijinho Não, isto tem que acabar Isto tem que acabar Temos uma consulta às 5 Eu sei lá Eu sei lá Caio, canta naquela mesa Naquela mesa Pode? Claro Caralho, meu Deus Olha Stuck on you Não, tem 5, vai Stuck on you Got this feeling down deep in my soul That I just can't lose Guess I'm on my way I need a friend And the way it feels like I guess I'll be with you till the end Guess I'm on my way I'm very glad you stay Vai, então Zé Uma música que já ninguém ouve há bué Tipo deste género Tipo deste género, vai Uma balada que já ninguém ouve há 30 anos Vai, vai Tipo disto Vai, vai Tipo Stuck on you Tipo isto Vai Já percebeis que eu quero muito que esta música volte Não, mas essa ouve-se Essa ouve-se de vez em quando Oh my love Essa ouve-se de vez em quando Vai Caralho, não deixaste Também não ouve-se Não, essa também se ouve de vez em quando O João Paulo Rodrigues canta isso muita vez Take my breath away Está bem? Olha já Vai Take my breath away Take my breath away Tem essa outra Must have been love Isso é lindo Isso é lindo Isso é lindo Eles pediram ali You make me feel brand new Isso é been love Eu acho que must have been love Assim Já viram o Caio cantar em hoje Precious love I never found a word My love To tell me how I feel My love My love Me words Could not Explain Explain Precious love Precious love You held my life And I need a need in your heart Leave me before a good day Need some gifts for you Feeling gratitude God bless you God bless you You make me feel brand new I need a need in your heart I need a need in your heart They feel I need a need in your heart I need a need in your heart Obrigado Luís Mardir O Unbreak My Heart De Tony Braxton Estou com essa dificuldade Tocas isso? Toco É que só vai ver esse tom Está tudo certo Eu sou capaz Eu sou mulher braxa Vem para aqui Não tem fones aí Não desliga as amigas aqui Desliga as fones E amigas-os aqui Opa assim Tony Braxton Don't break my heart Don't leave me in all the space Começa do percípico Começa do percípico Estás ouvindo? Não Não estás ouvindo? Não Estás ouvindo? Não Estás ouvindo? Estás ouvindo? Ok Tenho que entrar na cena Vamos lá Bora Isso não é nesse tom Queres que ponha mais alto? Não Isso não é nesse tom Sim 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 Senta-te aqui Senta-te Senta Vai Sim Sim Eu tenho essa cena Isso Isso Bora 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 Vamos só fazer com essa barização Desculpa pela qualquer coisinha Let's go Eu tenho essa cena Eu tenho essa cena Eu tenho essa cena To hold me now, the nights are so unkind Bring back those nights when I held you beside me Unbreak my heart, say you love me again Undo this hurt you caused when you walked out the door Walked out of my life Uncry these tears, I've cried so many nights Unbreak my heart, my heart Take back that sad word goodbye Bring back the joy to my life Don't leave me here with these tears Come and kiss the pain away I can't forget the day you left Time is so unkind Life is so cruel without you here beside me Unbreak my heart, say you love me again Undo this hurt you caused when you walked out the door Walked out of my life Uncry these tears, I've cried so many nights Unbreak my heart Oh, I'm... Oh, I'm... Oh, I'm... Don't leave me here with these tears Don't leave me on and away Don't leave me on and away Don't leave me on and away Break back the nights when I held you beside me Unbreak my heart, say you love me again Undo this hurt you caused when you walked out the door Walked out of my life Unbreak my heart, say you love me again Sing it Unbreak my heart Unbreak my heart, say you mother Come back, and say that you love me Unbreak my heart, say you love me Without you I just can't go on Can't go on A heart break My heart Ele quer cantar uma música que não é francês. Na câmara, na câmara. Vamos cantar-lhe na Pau do Espírito. Qual? Oh, irmãos Catita. O que tu quiseres. Bota já os drogados que nós somos todos. Já fizemos isto muitas vezes. Desculpa, drogada irmãos Catita. Podes ir pesquisar o que quiseres, drogada irmãos Catita. O drogado já fizemos muitas vezes. Já? Ok. Estão de um bala. Escolha aí uma boa. Escolha. Escolha. Escolha uma boa. Não percebo porque é que tu foges quando me aproximo de ti. Bem. Acho que tu morres se não foges. Gostava de conhecer o teu pipi. Como toda a gente já percebeu, eu já perdi o fio à meada desta noite. Vi uma boa. Isto já não está a entrega a mim, está a entrega a Deus. São duas da manhã. Estamos aqui há quatro horas. E não parece que a gente vai sair daqui tão cedo. Sabes que era uma coisa que eu curtia fazer. É que ninguém me estava ouvindo sequer. Estamos, estamos. Nós estamos contigo, David. Nós estamos contigo até ao fim. David, nós estamos contigo até ao fim. Desde que tu não vejas o estúdio, a gente está aqui contigo. Uma coisa que eu curtia fazer, e se calhar podia ser hoje, que era um direct de 48 horas. Aí é que eu queria ver quem é que sei. É um direct tântrico. Não. Ninguém sai daqui. Hoje? Ninguém sai daqui. E depois tipo às oito da manhã, ah, eu tenho que ir embora, tenho que ir nascer aqui. Vai. Por acaso nós amanhã demos planos a uma. Mas até lá está tudo bem. Está bem, mas não era isso. Imagina, eu saía ao meio-dia e meia, quem é que entrava? O meu pai. Ah. O meu pai vinha para aqui tocar. O Gabriel. José Gabriel. Do meio-dia, às quatro, vinha o meu pai e a minha mãe tocar. Muito bem. Fazer a matiné. Fazer a matiné. Fazer a matiné. Ah, sim. E a gente depois pegava outra vez. Às seis da tarde a gente pegava outra vez. Certo. É pá, bora fazer isto um dia. Sim. 48 horas. Dois dias, queres dizer, não é? Dois dias. Sim. Bora fazer isto um dia. Então, estão-se a preparar psicologicamente. O que é que está a acontecer? Eles estão a treinar. Estão a ensaiar. Eles estão a ensaiar. Pronto. Então o que é que vai acontecer agora? O Emanuel vai cantar uma música. Vou cantar uma música muito linda. Dos irmãos Catita. Dos irmãos Catita. Dos irmãos Catita. Irmãos Verdades. Dos irmãos Catita. Nuno Martins. Sim. Sim. Calemba é tudo. Calemba é irmãos Verdades e irmãos Catita. Somos todos irmãos. Vou fazer um café. Joaquim Carvalho. Muito bem. Fazer um café traz para mim também. Pá, traz um para mim também. Também já estou. Olha aqui. Traz um para mim também. O Tozet está a ensaiar. Pode-se bem. Alexandre Canis. Como é? Oh pá, não te ponhas aí que isto é uma câmara o homem. É sempre igual, não é? É sempre igual, não é? É sempre igual. Faz-se bem. Não está fácil. Não está fácil. Posso já ver assim o que a gente passa aí? Vira para ali um bocadinho. Isso, já está. Irmãos Catita. É bonito. Minha Alvora. As putas de Aveiro aceitam dinheiro. Mas as de maçã são pagas com cartão. A puta do ganda fode à casanda. Mas a de Guiné gosta de foder em pé. As da Extremadura proverem picha dura. Mas as do Tirol abrociam picha mole. As putas de Aveiro preferem dinheiro. Mas as do Japão são pagas com cartão. A puta do ganda fode à casanda. Mas a da Guiné gosta de foder em pé. As da Extremadura preferem picha dura. Mas as do Tirol apreciam picha mole. Pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó. Isto é a música do Caldas. Pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó. A puta do faro leva muito a caro. A puta barata nunca lava a rata. A de torres vedras, cor de grandes pedras. A de benavente encharca sem aguardente. A puta do algode... Como é que é? Como é que é? Estou perdido. Não me lembro da letra. Vai com o coração. Vamos fazer uma pausa. É a minha mãe está a adorar. A tua mãe está a ir. A tua mãe está a ir. Pisa a tua mãe para ir dormir. Ela não vai, esquece. Vamos cantar o drogado, pronto. Vai, drogado. Isto é a música do Caldas. Pó-pó-pó-pó-pó. Por favor mete o Caldas a cantar isto. Eu vou trazer o Caldas aqui. Pó-pó-pó-pó-pó. Era drogado, me andava sempre para lado. Maltratava a minha mãe. Pobre velhinha, enrugada a mirradinha que só queria o meu bem. Nasci no fundo, fui até ao fim do mundo. Não chegava a ser um cão Trabalho nada, vendi minha namorada Meu oficiar labrão Drogado Cuidado Drogado Cuidado Um dia feio E aí eu pelo passeio apareceu uma criança Olhou para mim e depois disse-me assim Não percas a tua esperança Sei quem tu és Vê a chaga nos meus pés Vê a ferida no meu peito Morri na cruz O meu nome é Jesus O meu pai filho perfeito Drogado Cuidado Drogado Cuidado Deu-me um beijinho E seguiu o seu caminho E eu fiquei a se loçar Disse para mim Isto tem que ter um fim Minha vida vai mudar Sofri horrores Tive frios e teve dores Mas venci o inimigo Porque sabia Que o filho de Maria Estaria sempre comigo Todos Drogado Cuidado Todos Drogado Cuidado Com o nariz Com o nariz Com o nariz Drogado Cuidado Mulher portuguesa Vai à boca ou vai à mão Vai com um comunista Ou vai com um sacristão Fode na igreja Na preceta e na viatura Chupa por inveja Faz punheta Mola e dura Mulher, mulher A conduzir um Subaru Mulher, mulher Da Xangai e a Katmandu Mulher, mulher Tu és portuguesa Mulher, mulher Para mim só existes tu Mulher, mulher Serei sempre o teu marido Mulher, mulher Tu não és francesa Mulher portuguesa Fode sempre contasão Fode na empresa E nas aulas de condução Do Algarve ao Minho Ela é a menina mulher Fode com carinho Com ternura e afeição Mulher, mulher Na França fala Franciú Mulher, mulher Em Portugal diz-me lá tu Mulher, mulher Tu és portuguesa Mulher, mulher A cozinhar vai calhar o cru Mulher, mulher E no Natal fez o Peru Mulher, mulher Tu não és francesa Só Portugal também Mulher, mulher Diga e reina Não me aprecia A argelada instituição Bufu Mulher, mulher Era só isto que eu queria para a minha vida. Isto foi uma maravilha. Isto foi uma coisa... Por favor... Por favor, falem do meu sol de flauta de bíceps. Dois sols de flauta de bíceps. Com o nariz. Dois sols de flauta de bíceps. Ficou-te doido, mano. Eu senti um chamamento... Eu senti... Não, 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 atenção. Eu senti... Eu senti... Ai Vera, eu senti... Tu vieste por trás e eu não estava à espera. Eu senti... Estás pronto para ir ao Got Talent. Tu vieste por trás e eu não estava à espera. Eu senti... Ai Vera, eu senti... Espera... Espera-me... Ai Vera... Fumar a erva... Ai que eu sofro com esta... Vamos fazer uma coisa a sério agora? Eu amo-te, Emanuel! Uma coisa a sério? Isto foi muito a sério. Eu sei que sentiste a facada agora. Eu vi a cara do pessoal... Isto foi muito a sério. Isto foi muito a sério. Foi a melhor da noite. Foi o drogado. Desculpem-me. Mas os irmãos que a tinta... O malta está ali a perguntar qual é o recorde de direto. Foi a malta da Nazaré. Não foi? Eu fui-me embora, mas eu estou a ter de bonita ideias. Foram cinco horas, não foi? Foram cinco horas. Os nazarianos. Eu queria aqui cantar um tema. Não vamos bater o recorde. Eu queria aqui cantar um tema. É um que vocês gostem. É um que vocês gostem. É um que vocês gostem. É um qualquer. É um qualquer. David, escolhe um tema para eu cantar. Uma coisa fora da caixa. Sim, vá. Uma coisa bonita, séria. Bonita, séria. Ele está com a bobeira, Natá. Ele está com a bobeira, Natá. Não, não, não. Estás um bocadinho... Juro para a minha mãe. Não, ele está só fora do elemento. Ele está bem. Ele está bem. Mulheres do café. Mulheres de Martinho da Bíblia. Juraste para a tua mãe. Mas que idade é que tu tens? Ele jurou para a mãe dele. Olha quando ele jura para a mãe. 14. Mas que idade é que tu tens, caralho? 14 já feito. Juro para a minha mãe. Não, o Manu quando jura pelo mãe é mesmo verdade. Mas que idade é que ele tem? Vou jurar para a minha mãe. 14. O que é isso, caralho? Ele tanto tem cantores como se tem 75. Mas o que é que jura para a mãe? Alguém põe aí a carregar nesse carregador que está aí aí embaixo, por favor. Está bem ao pé do Manoel ali embaixo. Este barranho que está aí. O que é que o Manu vai cantar? Põe por aí a carregar. Eu amo o Manu. Pá, eu... Pode ouvir, vai que é teu. Inglês contigo? Não, agora. Agora. Então eu nasci na bufarda. Então agora eu vou cantar inglês. Chico Fininho, estou a dizer. O cara se nasceu na bufarda. Tanto ao Chico Fininho, mas... Não, 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 não. O que é que tu queres? Queres uma romântica? Uma coisa bonita. Já, 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 já. Ai, meu Deus. Cá tem uma boa. Toca aí uma boa. No bairro do amor, a vida é um carrocelo. Quando há sempre lugar para mais alguém. Não faço ideia que música é. No bairro do amor. O bairro do amor, olha. Eles vão pedir e ele está a cantar. Bairro do amor, está a fazer isso na guitarra. Estar aqui à pesca de cordas. Eu já toquei isso duas ou três vezes e já não disse isso. Sem o Lisboa Menino e Moça, se ele souber. Ah, não. Lisboa Menino e Moça, se ele souber. Não, não. Ai, já sei. Vai. Sabe Deus que eu quis contigo ser feliz viver ao sol. Não, não. Sim. Pode ser? Não, não, não. Não pode ser neste tom. Não pode ser neste tom. Não pode ser neste tom. Não, não. Vou baixar. Espera aí. Contigo ser feliz. Espera aí, espera aí. Há de ser aqui, tipo. Espera aí. É isso que dá reverb. Dá muito reverb, porque eu quero muito ver este momento. Oh, Caio, Caio, deixa só que eu preciso estar atento mais ou menos a esse computador aí. Eu nunca mais manterei contatos com o Jary Lane do 402, com o Reebok Leica do 607, com o Petri Dense do 402. Eu parei com tudo isso. Sra. 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 Vivo o meu desejo, primavera em flor ao sol de inverno Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu Vale mais não ter coração do que ter e não ter como eu Eu em troca de nada dei tudo na vida Bandeira vencida, rageada no chão Sou a data esquecida, a coisa perdida Que vai a leilão Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu Vale mais não ter coração do que ter e não ter como eu Agora é que eu estou perdido Mas que querias ter ido para a outra parte Eu não sei, mas estava-me a soar tão bem Eu não sei, mas estava-me a soar tão bem Volta atrás, eu em troca de nada E depois já pegas, vai Eu em troca de nada Dei tudo na vida Bandeira vencida, rageada no chão Sou a data esquecida, a coisa perdida Que vai a leilão Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? Do que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Vivo de saudade e amor A vida perdeu o fulgor Como o sol de inverno Não tenho calor Calor Vivo de saudade e amor A vida perdeu o fulgor Como o sol de inverno Não tenho calor Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Yes! Yes! Espeta corra! Olha uma música, nunca tinha feito isto daqui É uma muita gira que também gosto Só mais um bocadinho Vocês sabem lá, a saudade de alguém que está perto É mais, é pior do que a sede que dá no deserto É a chama que a vida ateia sem dó Na alma da gente ao sentir que vive só Vocês sabem lá, que tormento é viver sem esperança E ter coração, coração que não dorme nem cansa Não há maior dor nem viver mais cruel Que sentir o amargo do fel em vez de mel Vocês sabem lá, vocês sabem lá Olha o Michael Bublé do Bordeiro A saudade de alguém que está perto É mais, é pior do que a sede que dá no deserto É a chama que a vida ateia sem dó Na alma da gente ao sentir que vive só Vocês sabem lá, que tormento é viver sem esperança E ter coração, coração que não dorme nem cansa Não há maior dor nem viver mais cruel Que sentir o amargo do fel em vez de mel Vocês sabem lá, vocês sabem lá Por isso é que ela está partida Por isso é que ela está partida Mas só vês, este governo começou a tirar, a tirar, a arar Os direitos conquistados pela revolta popular CGTP 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 Eliela Madalana Iglesias Tu e ela Eu não estou a ouvir nada Sabe quando é que um gajo chega a uma altura Da sua carreira profissional Por termos comentar o que acabou de acontecer Mas tu estás a desar ou o que é Eles hoje não me deixam falar Tu veste o que ele fez da vida Não vamos comentar o que acabou de acontecer Foi incrível Ele a cantar esta música e a estar a brincar ou o que é Anda Manu, olha ali o canijo Oh canijo, marca lá a noite para a gente ir ao porto Bora Estás a brincar ou o que é Eu não estou a ouvir Teus olhos castanhos De encantos tamanhos São pecados meus São estrelas flujentes O problema é que tu tens os fones Brilhantes luzentes Recaídas dos céus Teus olhos risanhos São mundos, são sonhos São a linha cruz Teus olhos castanhos Os encantos tamanhos São raios da luz Olha, só sei que vi um café Estou pronto para mais duas horas Olhos azuis são ciúme Da nada valem para mim Vai Ele e ela Ele e ela Eu acionço muito mal, peraí Esse tom não é bom para mim em hebreu Não é bom nem para mim em hebreu Estou-me acargo Não é nem para um nem para o outro Quero ir para o outro Não é bom nem para mim em hebreu O que é que tu tens na testa? Isto Ele é bom rapaz, um pouco tímido até Vivia no sonho de encontrar um amor Mas seu coração pedia mais, mais calor Ele apareceu, e ele é jovem Sei quem ele é Ele é bom rapaz, um pouco tímido até Vivia no sonho de encontrar um amor Mas seu coração queria mais, mais calor Ela apareceu, e a beleza dela desde logo aprendeu Um gasta um do outro, e agora ele diz Que alcançou na vida o maior bem, é feliz Só pensa nela a toda hora Vive com ela pela noite fora Já nos mora por ela, se ela não vai Só fala nela a todo momento Vive com ela no pensamento Ele, sem ela não é ninguém Eu sei quem ele é Ele é bom rapaz, um pouco tímido até Vivia no sonho de encontrar um amor Mas seu coração pedia mais, mais calor Ele apareceu, e a beleza dela desde logo aprendeu Gosta um do outro, e agora ele diz Gosta um do outro e agora ele diz Que alcançou na vida o maior bem, é feliz Só pensa nela a toda hora Só pensa nela a toda hora Joga com ela pela noite fora Chora por ela, se ela não vai Só fala nela a cada momento Vive com ela no pensamento Ele, sem ela, não é ninguém Só pensa nela a toda hora Sonha com ela pela noite fora Sonha com ela pela noite fora Chora por ela, se ela não vai Só fala nela a cada momento Vive com ela no pensamento Ele, sem ela, não é ninguém 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 Vamos lá Ouve lá, ô Pernambique Não batas as pimentas à mão Dás cabo do cagueiro Diz que não, diz que não Diz que não Agora fotos tu Agora fotos tu Mas nunca fotos tu Mas eu Já posso ir embora Sabes uma coisa Eu acho que o Caio fugiu Não, o Caio desapareceu O Caio foi à vida dele Foram-se embora, não foi? Foram-se embora? Por isso é que ele pediu para desligar a guitarra? Eles fugiram Então Desistiram? Ah pá, eles são de modo demora Fugiram É a primeira vez que temos uma desistência A sério? Fugiram Eu percebi que ele pediu Ele fez-me sinal assim David, posso desligar a guitarra? E eu, podes? Olha, para o Monte Mori O Caio me abandonou O Caio me abandonou Porquê? Não sei, estava aqui, não vi Também são duas da manhã É porque se calhar está nisso Porquê é que vais? Sabes o que é que o Caio pensou assim Mas isto é só gente tonta Ele estava com cara de pânico Quando foi embora Sim Eu vi quando ele desligou a guitarra Eu pensei Isto vai dar para as 5 horas Pensou ele Foi, não foi? Vou só de fininho O Caio fugiu Não, mas ele fez de fininho Para a gente nadar por nada Sim, mas ele pediu para tu desligares a guitarra Olha, gostei muito do Caio Gostei muito do Caio Gás toca bué Gás toca bué Muito fixe Foi o que ensinei Sim Olha, eu só sei que eles estão quase a deixar a gente ir embora António, eu quero muito os olhos castanhos Obrigada A minha mãe está a pedir uma versão que eu faço a desfilhada Dê um canto dos tamanhos São pecados meus Obrigado, Pastelonata Obrigado São estrelas Recebo um apoio de António e Costa Mar, não quero muito os olhos castanhos Brilhantes gelosentas Recaídas dos céus E os olhos restanhos São mundos, são sonhos São a minha cruz Teus olhos castanhos De encanto dos tamanhos São raios da luz Olhos azuis são ciúme De nada valem para mim Olhos negros são cachorro De uma tristeza sem fim Olhos verdes são traição São cruéis como punhais Olhos bons Olhos bons com coração São mundos, são sonhos E a seguir E a seguir era o cartas de amor Olhos negros são cachorro Já lá vamos Já percebi que sim A madrista sem ação Já percebi que sim O teu olhar já percebi que sim Olhos verdes são traição São cruéis como punhais Olhos bons com coração São os teus castanhos leais Meus olhos castanhos De encanto dos tamanhos São pecados meus São estrelas folgentes Brilhantes luzentes Caídas dos céus Teus olhos risonhos Teus olhos risonhos São mundos, são sonhos São a minha cruz Teus olhos castanhos De encanto dos tamanhos São raios da luz Teus olhos risonhos São mundos, são sonhos São a minha cruz Teus olhos castanhos Teus olhos castanhos De encanto dos tamanhos São raios de luz Cartas de amor Quem as não tem Cartas de amor Pedaços de dor Sentida de alguém Cartas de amor Grandorinha Que não vai e vem Não levam bem Saudades minhas Cartas de amor Quem as não tem Como jurei Com verdade o amor Que senti Quantas noites Em claro passei A escrever para ti Cartas banais Que eram toda a razão Do meu ser Cartas grandes Extensas Cartas iguais Ao grande sofrer Cartas de amor Cartas de amor Quem as não tem Cartas de amor Pedaços de dor Sentida de alguém Cartas de amor Cartas de amor Grandorinha Que não vai e vem Que levam bem Saudades minhas Cartas de amor Cartas de amor Cartas de amor Quem as não tem Porém de ti Nem sequer uma carta de amor Uma carta vulgar Recebi Para acalmar Minha dor Mas mesmo assim Eu para ti Não deixei De escrever Pois bem sabes Tu Que tu para mim És todo o meu dever Cartas de amor Cartas de amor Quem as não tem Cartas de amor Pedaços de dor Sentida de alguém Cartas de amor Andorinha Que não vai e vem Levam bem Saudades minhas Cartas de amor Quem as não tem Cartas de amor Amém. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, pedaços de dor, sentida de alguém. Cartas de amor, andorinha, que não vai bem, levam bem. Saudades minhas, cartas de amor, quem as não tem? O meu nome é Cátia, o meu nome é Cátia, eu quero ser Cátia. Já posso ir embora? Não, vamos fechar isto. Lembras-te daquela que a gente te culpa a abrir? Da Romaria e do Renato Teixeira. Preciso de uns óculos e preciso de um cap. O cap tem aqui. Vai. Não, mas ali... Tem que ser com a cena... Opa, porque ali tens a cena da câmara. Mas o Caio fugiu. Vem para ali fazer shaker. Jéssica, vem para... Não, vai para o pé do Emanuel. Fechamos com a mesma forma como abrimos. A cena fixe desta câmara é que tu podes ir ao pé desta câmara fazer parvoices. Vamos a ver. Bora. Agora... Meus amigos são duas e meia da manhã. Estamos aqui há quatro horas. Olha, alguém viu o Caio? O Caio? Cadê você Caio? Cadê você Caio? Nunca tínhamos tido uma desistência. Fugiu o Caio! Fugiu o Caio! Distante Caio! O Nuno Martins e o Caio, o Caio fugiu. Mas eu percebi que o Caio estava a sair de fininho para ninguém dar problema. Ele fez assim. Ele fez assim. Está na hora, né? Mas foi de fininho que era para... Assim, muito mansinho. Bora lá! Meus amigos, voltamos na próxima quarta-feira. Vamos só aqui lançar aqui um repto. É pá, se quiserem que nós façamos um novo espetáculo ao vivo, tem que ser, tem que pedir. A câmara, ele está ao teu lado a falar. Ele não está cá hoje. O Roi Pereira só está em corpo, em alma, não está. Não está. Estás a apanhar as reações. 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 Muito importante isto. Se quiserem que façamos de novo o espetáculo ao vivo, episódio 104. 104 ou 105 aí. Vamos... Nós temos aqui a possibilidade de voltar a fazer o episódio ao vivo. Eu vou... Em Leiria é que não. Em Leiria é que... Opa, foda-se. Não, em Leiria não temos hipótese nenhuma. Não estamos com a vaca nenhuma. Nem estamos autorizados até. Mas podemos fazer no creme. A Santarém quer. Portanto, Santarém quer a gente pode fazer. Mas vocês têm que querer, está bem? Mandem mensagem para nós, para o David iTunes, para a Jéssica Cepriano ou para uma moça que eu conheço que é dali da zona de Mafra. Mandem para ela também. Que nós vamos estar... Ok? O Caio não vai, porque o gai fugiu. Estava ali a perguntar se o Caio vai. Caio! Deixa-me só... Posso... Faz-te conta que este podcast é teu. Ah, não. Hoje já dei por perdido. Não, faz-te conta que este podcast é teu, meu amor. Hoje já dei por perdido. Eu hoje mando zero aqui. Olha, eu só queria... Só antes de tu dizeres aí... Eu queria anunciar aqui, queria que atentassem nesta questão. O Toze Freitas está com um par de mamas que é uma coisa fora... Completamente fora do comum. Ele estava a se abavar aqui ao meu lado da mãe, tu salva-me. É completamente fora do comum. Toze Freitas, eu vou te dizer uma coisa. Se eu mudasse de sexo amanhã, eu te comia. Houve, houve. Isso está uma... Houve. Jéssica Metos hoje aquele exemplo que está ali. Eu estava-me aqui a controlar. Olha, eu senti-me aqui e estava-me a controlar. Não! Ainda bem que disseste. Ele oferece ao dia de hoje um par de mamas fora do comum. Não, é que assim dá para tudo para as lésbicas e para... Está tudo certo, está tudo certo. Olha, só uma pergunta. O Telmo Fontes está a perguntar. Esse do 24 de Abril é com músicas de Abril? A partida é fazer com músicas de Março também? Exatamente. E também fazemos umas canções de Agosto. A gente de Agosto gosta mais. Meu querido. Meu querido. Meu querido. Mês de Agosto. Ai, foda-se. Não eras tão. Portugal. Eu não quero sonhar. Há alguns sorrisos no rosto. Meu querido. Mês de Agosto. Porque sei que eu vou morrer. Pois havia uma outra. Que eu acho que quase ninguém. Se calhar só porque eu fui imigrante só eu a que tinha sequer. Agosto em Portugal. A gente fica contente. Agosto em Portugal. Não sabes o que é isto? Algarve. Quem é que é? Conhece isto? Ninguém. Do Algarve até Bragança é sempre uma alegria. Agosto em Portugal. Há uma festa em cada dia. Agosto em Portugal. A gente fica contente. Agosto em Portugal. Há lugar para toda a gente. Do Algarve até Bragança é sempre uma alegria. Agosto em Portugal. Há uma festa em cada dia. Quem se lembra disto? Não sei disso. E aquela do... Mexe, 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 mexe aqui ao mexilhão. Tu gostavas tanto não queres dizer que não. Mexe, 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 mexe aqui ao mexilhão. Volta para mim. Quero sentir a tua mão. Estava sentado na... Viva, viva o imigrante lá em França. Viva, viva a Almanha e Portugal. Viva, viva na Almanha e no Brasil. Na África e na Holanda só deixava onde ele anda e se um dia voltará. Viva... Vocês estão a ver esta malta com vontade para ir para casa. Viva, viva o imigrante da América Suíça, Luxemburgo e Canadá. Pessoal, vamos lá. O nosso brasileiro fugiu e portanto vamos nós fazer um tema em brasileiro. Fim de semana chegando e o coitado está no osso mas acaba de encontrar a solução. Coloca o caderninho no bolso, apanhe umas fichas e corre no orelhão. É o seu velho caderninho de telefone com o nome e o número de mãos e de mulher. E ali vai ligar para todos até conseguir. Chama a mangata para sair dar um rolê. Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito. Está na hora de molhar o biscoito. Eu estou no osso mas eu não me canso. Está na hora de afogar o canso. Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito. Está na hora de molhar o biscoito. Eu estou no osso mas eu não me canso. Está na hora de afogar o canso. Letra A. Vamos começar. Alô, por favor, Ana Maria está... Ela saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá. Letra B, vou ligar para essa Bianca. Tem cara de garranca, mas dá para botar o bote. Desligou na minha cara, que tristeza. Chamei ela de princesa, ela pensou que fosse trote. Que se Tânia é até melhor assim. Eu que vou ligar para a Tânia, que ela é mais Jimmy. Oi, Tânia e Zinga, lembram do animal? Eu não lembro ninguém com esse nome, tchau. Deve estar com amnésia, vou para a letra E. Dois, bola, nove, meia, a gata é bola, sete. É a bola da vez, Elizabeth. Diz as machucas que ela é boa de... Alô, Alô, a Bet está... Ela tá, mas não pode falar. Ela tá de boca cheia, eu tô comendo, rapá. Que azar, liguei na hora errada. A hora da refeição é uma hora sagrada. No caderninho do telefone, parece um cardápio. Faz um tempo que eu não como nada. Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o canso. Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o canso. Letra F, quem não arrisca, não petisca. Alô, é da casa da Francisca. Ela se mudou. Quer o número? Fora, arrisquei da minha lista há muito tempo que eu ensinei a Dona Guta. Uma coroa enxuta, como será que ela tá? Dona Guta, vou chamar para o telefone. Achei melhor desligar. Alô? Alô? A, 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 a. A gente tem o H, o I, o J. E até agora eu não arrumei uma gata. L, M, N, O. A cadê de mim que passa? Eu me ensino mais. P, Q, R, S ou S. Socorro, já tô na letra X. Meu cadê de mim que telefone já tá aberto do fim. Eu tô longe de um final feliz. Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Ainda falta a letra Z. Mas acabaram as fichas. O que que eu vou fazer? Disque sexo? Ah, qual é? Chega de conversa que eu quero uma mulher. Já sei. Vou ligar pro 02. Diz de informações. Não há nada errado nisso. Informações, criança. Pois não. Só que na minha formação. Pode ser ou tá difícil. Queira desculpar, mas o número referente a esse nome não consta do cadastro. Vou ligar pra Zumira, mas nem adianta. Ela nunca dá mole pra ninguém. Mas se eu já levei um fora do alfabeto inteiro, Tu quer que dá? Levar o nome dela também. Alô, Zumira. Vai fazer o que hoje? Ai, não sei. Vamos no cinema. Quando as moras demais, o santo desconfia. Essa gata deve tá com o problema. Chega no local que ela escolheu. O não sei o que lá do reino de Deus. Olha o nome do filme. Jesus Cristo é o Senhor e é comédia. Não é filme, cinema. Acabou. Virou igreja evangélica. Eu só trouxe aqui pra você comprar pra mim uma vaga no céu. Ai, manda. Já disse. Minha grana só vai dar pra te levar. Sai no motel. Ai, senhora. Eu não te ouvi. Para. Relaxa, amor. Ajoelhou? Então vai ter que rezar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o gão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de mudar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o gão Temos aqui um problema Viva, viva o imigrante É que estão 550 pessoas Eu estou de joelhos no meio do estúdio Continua de joelhos Viva, viva o imigrante Deixa-me só, isto é rápido, temos um problema fedido Era para fechar agora Mas apareceram ali 3 pessoas a mandar bocas E há uma coisa que a gente não gosta de bocas E disseram uma pior coisa que me podem dizer O que é que foi? Quase Estás a ver aquela cena do regresso ao futuro Quando o gajo chega para ele e diz Chicken, chicken E o gajo fica fedido Tipo, como assim? Apareceram ali o seu burro E mais 2 ou 3 Mais 2 ou 3 Que eles andam Eles andam Eles andam Eles andam E ia dizer assim A tua palavra, David Disseste que eram 500 pessoas que a gente viu A tua palavra Eu tenho que partilhar para mais 30 horas Vamos fazer um minuto de silêncio Estive o medo Vamos fazer um minuto de silêncio Vamos fazer um minuto de silêncio Continua Continua esta onda Eu gostava de anunciar aqui um minuto de silêncio Ai, ai Can't touch this 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 Não, e estarmos só assim Em loop Em loop Eu acho Eu acho que devíamos fazer um minuto de silêncio Superstition Eu acho que devíamos fazer um minuto de silêncio Só para ver o que é que acontece Esta é para a Jéssica Para a Jéssica Um pouquinho mais para trás para subir para a câmera de apanhar Vai Então vai Até a reta final nesta onda Vai lá acordar There is superstition Writing's on the wall There is superstition Letters bout to fall 13-month-old baby Broke the looking glass Seven years of bad luck Good things in your past When you believe in things That you don't understand And you'll suffer Superstition and the way Da, 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 da Hey Very superstition Nothing but the same Very superstition Devil's on his way Keep me in a daydream Keep me growing strong You don't wanna say to me Satisfy my soul Hey When you believe in things That you don't understand Well, that you don't understand Well, that you don't understand Oh, yeah Samba station and the way Dada, da, 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 da Da vida Puxa lá Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?